Música Boa tarde, seu Jair. Boa tarde, boa tarde. Olha, eu vim filmar a Dona Maria Tereza, mas quando eu vejo esse porco aqui, não deu pra não filmar, né? E aí, Vera, a mãe tá pronta lá? Tá. Tá? Ela já tá sabendo, né? Tá, ela tava sentadinha lá na cozinha. Tá esperando já? Já. Então tá bom. Eu não tô com pressa, se você quiser terminar aqui, ou você quer que eu chegue lá sozinho? Não, pode, como diz, pode entrevistar ela. Pode entrevistar ela? Pode. A Marcela já tá sabendo, né? É. Vocês acabaram de matar? É. Eu vou lidar com o camarregado, fazer churice, porque o pessoal quer churice. Tá. Isso aqui é o redém? É o sangue. É o sangue. Esse aqui é a rendanha. É a rendanha, é. Alguns chamam de redém, é? É. E é você que faz churice? É. Faz doce, faz salgado, como que é? Faz salgado. Salgado, né? Só quando eu pede pra mim fazer doce, que daí eu faço. Mas você come do doce, não? Como? É? Eu acho meio enjoado do doce, não? É, mas só que você não pode deixar muito doce, né? Bota erva doce também, não? Hã? Bota erva doce? Não. Não? Não. Eu faço com tempero normal. A única coisa que eu ponho de diferente é orégano. Sim. Mas o resto é só cebolinha. Legal. Ô, Vera, esse limão aqui é pra você limpar as tripas, é isso? É, pra lavar tripas. Lavar tripas. E aí você lava com fubá também? Não, eu não gosto de pôr porque... Ah, fica mais ruim pra lavar a tripa depois. Pra tirar os pedacinhos do fubá. É, pra ficar um pedacinho do fubá ou da farinha e já fica pedando bosta. Ah, é? É. Olha só, eu não sabia isso aí não. É. Interessante. É, porque agora, hoje eu vou lidar só com a tripa grossa. Só com a tripa? Grossa. Grossa? Quer dizer, fazer churiça. Aham. A fina eu vou jogar fora. A fina você joga fora? A fina eu joga fora. Então, daí você compra a tripa... Não, porque a gente faz... É uma tripa contrária de linguiça, né? Então, é isso que eu ia falar. Você compra a tripa pra fazer linguiça, né? É, conta aqui. Mas é do que aquela tripa? É de um plástico? Eu não sei se é de praça ou tripa de carne. Porca, minha rapazou não. Ah, você acha que é de porco? É. Mas eu acredito que ela seja tratada. Porque se você for a... Fazer a linguiça nessa tripa aqui, ela junta bicho. E com tempero caseiro, ela não... Só quer com outro tempero, né? Então, se você fizer com essa tripa desse porco, a linguiça, ela junta bicho, é isso? Junta bicho pra fazer... Então ela deve ser esterilizada, né? É, deve ser esterilizada alguma coisa, porque... Se ferver a tripa, ela deforma ela ou não? Não. Não? É, ela derrete, né? Ah, ela derrete? Derrete. Ah, tá. Então não dá pra ferver. Não dá. Tá certo. Vocês matam o porco assim conforme a necessidade, né? É, conforme vai vendendo, vende, pra fazer linguiça, fazer sua despesa. O Bela, eu já perguntei pro Jair ontem, mas o que vocês dão pro porco comer? Ah, aqui tá dando, dá, é... Cevada. Cevada, raspa quando tem. Raspa de mandioca? Raspa de mandioca. Não é porque vocês fazem farinha? Não, é coca. Vocês vão fritar a carne, não? Isso aqui eu vou pôr no friso, fazendo linguiça um pouco, um pouco eu pôr no friso. Não vai fritar nada. Não, já fritou esse dia, já fritou esse dia, já tem... Então você já tem carne na lata? É, sempre ela põe. Não, não, não. Acabou agora? Agora não tem, acabou. Fez esses dias, mas já acabou. Já acabou, porque é mata o porquinho pequeno, só pra nós. Ah, é só pro Cês. Então mata. O Bela, tem diferença na carne do porco pequeno, da carne do porco mais velho, não? Ah, tem. Dá maciez, é mais macio, né? Ah, a carne do porco mais novo é... É mais macia. É mais macia, do porco mais velho é uma carne mais vermelha, mais... Cês. Mais forte. Um pouquinho mais escura, né? Tá certo. Ô Bela, já que nós estamos conversando aqui, nós combinamos não sei quantos anos pra ver esse porco aqui, hoje eu nem sabia que vocês iam estar lidando com isso. Pior, né? É, conta daí onde você nasceu, onde você veio, de onde que é que você é? Eu sou nascida em São Francisco. São Francisco Xavier. São Francisco Xavier. A minha terra hoje. É, daí eu vim de lá pra cá. Que bairro que era? Santa Bárbara. Santa Bárbara, lá onde? É. Que travessa que é, que altura que é lá? É Bom Jesus. Bom Jesus, ali na altura da igreja, né? É, mas quando eu nasci, a gente morava na Pedra Vermelha. Ah, na Pedra Vermelha. Na Pedra Vermelha. Aham. Aí depois, quando eu tava com 10 anos, daí meu pai tinha comprado a outra fazenda, aqui no bairro do Bom Jesus. Aí a gente mudou ali, ele fez a casa e a gente mudou ali. Eu não sei. Porque lá é mais... Tinha mais casa que hoje? Aonde? Lá no Bom Jesus, por exemplo, na Pedra Vermelha. Tinha, tinha, tinha. Mas não tinha ninguém de fora ainda, né? Não, não. Gente de fora não existia. Por enquanto, não tinha. Quando eu morava lá, não tinha. E o pai tirava leite? Tirava. Tirava leite. Tirava leite, era tudo na mão, né? Você ajudava, não? Aham. Ajudava. Ajudava também. Desde os 7 anos eu tava no Mangueiro. Desde os 7 anos? O meu irmão que morreu, que ensinou eu. Marra vaca já. Então, você amarrava a vaca e o bezerro, né? Amarrava a vaca. É, tirar leite não. Mas o leite não. Não, depois eu ajudava. Mais tarde. Mais tarde. Só que aqui é difícil, porque não pode deixar cair a bosta do porco na tripa grossa. Pois é, não pode. Pra fazer o churro. Você tá segurando aí, porque já furou, né? Se cair, foi pra lavar. Pra lavar. Pra você que sabe, mas tá com a minha idade, foi, né? Ok, dona Vera. Eu acho que eu vou lá entrevistar a mãe, então. Ah, pode chegar lá. Pode chegar? Chega lá por trás, aquela porta. É lá onde que você entrou? Lá onde? Lá onde que eu entrei, né? É, ela tá sentadinha na beira lá. Tá. Tem alguma dica pra falar com ela? Ela escuta bem? Ela não escuta muito bem. Tem que falar meio alto com ela. Tem que falar meio alto, né? É. Tem alguma história? Ah, você podia ir lá depois, né? Não sei se vai dar tempo. É, eu vou... Tem muito tempo ainda aí, né? É, eu vou desmanchar. Aqui, vou lavar. Não, não que eu queira que você vá. Se der tempo, seria legal você ficar lá pra lembrar umas histórias. Às vezes você lembra de coisas que ela não lembra. Ah, mas ela não lembra mais do que eu? Ela lembra mais? A cabeça dela é boa. A cabeça dela é melhor que a minha? 95 anos. 96, pra mim. Ah, sim. Vai fazer em setembro. Vai fazer em setembro 96. Agora que ela não tá andando direito, né? Ah, agora ela tá bem... Mas e até pouco tempo ela ajudava vocês? Trabalhava aqui? Ela lavava... Não, ela lavava louça pra mim no almoço, na janta, no café, da manhã, tudo era ela. Ah, mas ela sempre morou com vocês, não? Não, não. Foi depois que... Depois que meu pai morreu, ela ficou na fazenda. Ficou na fazenda, aí meu irmão levou ela pra morar com ele. Aham. Aí ela ficou um tempo lá com ele, aí ela ficou doente, aí ela ficava aqui. Ela ficou muito doente, sabe? Veio aqui, ela desmaiava, passava mal, tinha que correr pra ir pro médico. Aí até que um dia ela caiu. Caiu, daí pronto. Aí já era. Aí teve que ficar com alguém, né? Teve que ficar com alguém. Eu sou a única filha, sou eu, né? Tá certo. Então tá bom, eu vou indo lá, gente. Bom trabalho pra vocês. É... É ingratidão. Ingrata vem me dizer, quero que vós me escarisse. Se você tem outro amor, quero que vós me confesse. Eu acho que não convém tratar de dois interesses. É um conselho que eu te dou, quero que vós não se esqueçam. Vivo lutando com a vida com tamanho perfeita. Sempre de boa esperança que um dia a sorte vence. A sorte é só pra quem tem e não é pra quem merece. Sendo que eu não te mereço, vai amar quem te merece. Deito na cama e não durmo, vou comer, não me apetece. Na hora que eu fico triste, lágrima aos olhos desce. Triste vida de quem ama o amor que não obedece. Tadinho de quem é pobre, isso mesmo que acontece. Se eu possuísse a riqueza, eu tinha tudo o que eu quisesse. Agora que o nosso amor com certeza tem riqueza. Você vai viver contente e nada, nada te aborrece. Coração de aço duro, que com nada te amolece. Será que vós não tem pena de quem te ama e padece? É onde tá muito certo, o coração não envelhece. Ingrata. Quando eu morrer, quero que ponha no meu caixão daquelas flores que chamam saudade. É que eu levo em meu coração. Adeus, querida, adeus. Oi, Dona Maria Tereza. Oi. Boa tarde. Boa tarde. A senhora tava esperando eu já? É. Avisaram que eu vinha? A velha falou. Boa tarde. Boa tarde. Só tá do pé no chão, né? Pra esfriar um pouquinho o pé, é isso? Isso. É. Mas tá quente, né? Tá quente, é. Por isso que só tá do lado da janela aqui? É, eu abri a porta e fiquei... Pegar uma brisa aqui, né? Posso sentar aqui, então? Pode puxar a cadeira. Vou puxar a cadeira pra eu sentar aqui do seu lado. Vamos contar um pouquinho da sua vida? Vamos falar um pouquinho da sua vida? Ah. Ô, Dona Maria Tereza, como que é o seu nome completo? Maria Tereza Monteiro. Monteiro. Onde que a senhora nasceu? Eu nasci aonde que eu nasci? Isso. Nasci aqui em Santana. Aqui em Santana. É. A data que a senhora nasceu, a senhora sabe, não? Sei, eu nasci no dia 3 de setembro de 1927. 1927. Então a senhora vai fazer 26 anos. É, 96. Isso. 96 anos. É. A senhora nasceu na cidade mesmo ou nasceu na roça? Era na praça, lá que meu pai morava, né? Seu pai morava na praça? Ele morava na praça ali. Tinha a igreja de São Paulo Jesus, naquele meio ali. Sei. Ali que ele morava. Então, o que que o pai e a mãe faziam lá? Aí eles, nesse tempo, não lembro bem o que que eles faziam. Mas, depois que nós fomos pra roça, que daí ele comprou lá, aí eu olhei mais ou menos. Uhum. Porque ele sofreu muito pra, né? Ele sofreu muito pra ganhar vida. Então, nós tudo trabalhamos na roça. Depois que eu peguei meus 12 anos, eu saí da roça pra casar. Com 22 anos. Ah, com 22. Com 22 anos e meio. Uhum. Então, aí eu saí, um mês antes do casamento, saí da roça pra trabalhar. Tá certo. Pra casar. Uhum. Aí nunca mais eu trabalhei na roça. Aí lidava com o gado. O meu marido lidava com o gado, né? A gente tomava conta da casa. A mulher, você ficava, a senhora ficava dentro da casa, né? É, aí dispor que nós mudamos lá na Pedra Vermelha, aí nós começamos a tirar leite. Aí eu enfrentava na Manguira. Ah, então a senhora voltou pro trabalho na roça, né? É, aí eu voltei e trabalhava, mas tirava leite. Ah, tirava leite, enganava na enxada, né? Aí trabalhava, e o coelho, ele fez o corral lá, o barro dessa altura, assim. O quê? Dessa altura? Dessa altura. Dessa altura, nós entrava no meio do barro pra... E ele ficava que é puro barro. Agora eu já ficava dentro do rancho, mas o rancho também era de terra, né? Uhum. Ficava, nossa, virgem. Tirava, eu e o coelho tirava mais de cem litros de leite. O quê que fazia com o leite, ô dona Maria? Levava ali no argentino, Sarandê, né? Mas lá em barro, a Argentina era longe, não era? Então, de lá da Pela Vermelha, o menino trazia ali no argentino, pra cima do mercadinho lá. Aí, quando chovia, a vida que nós passávamos, nossa, nossa, agora eu não tinha tempo ruim pra vir. Não tinha? Uma vez ele foi e saiu de lá, ele saiu e foi pra São José. Aí ele falou assim, ô, eu vou pra São José e eu não vou voltar hoje. Aí eu arrumou o irmão dele pra ajudar a tirar leite. Aí ele falou assim, ô, o João vem ajudar a tirar leite aqui. Aí eu já conhecia mais ou menos do que jeito que era, né? Aí eu levantei cinco horas e abaixei a tirar leite debaixo de chuva. Não tinha rancho. Debaixo de chuva. Aí o menino foi buscar a vaca que tava faltando. Quando ele vem chegando, na vortinha, você não conhece lá na casa da Uberto? Não, não sei não. É na Pela Vermelha? É. Aí ele já, quando eu feio a vortinha lá, eu olhei ele com a roupinha limpa, de sombrinha. Esse aí não presta. Coitado, se eu tivesse na espera, eu podia o leite ficar sem tirar. Aí acabei de tá faltando duas vacas, só acabei de tirar. Peraí, a senhora tirou cem litro de leite sozinha? Sozinha. O menino tocando, ia tocar as vacas no passo, né? Aham. Aí tirei sozinho. Aí quando ele chegou, eu tava faltando duas vacas. Aí ele entrou pra dentro, ficou na janela olhando, eu tinha acabado de tirar. Aí eu pus o latão no animar e o menino desceu, trazia o leite. O que? Mas dava quantos latão? Dava quatro ou dava dois só? É, dois só. Dois e cinquenta litros. Dois e cinquenta litros. Um animal levava? É? Só um animal levava? O que que era? Um burro? Só de cinquenta litros, cem litros cada animar. Aí o menino desceu com o animar, né? E eu fui cuidar da obrigação. Aí quando o Zé chegou, ele falou assim, bora João ver ajudar. Eu falei, vê aí. Porque ele tava faltando duas vacas. Ele apontou na bordinha ali. Mas acabou com sem vergonha. Eu falei pra ele que vier ajudar o C. Eu falei, mas ele veio, meu. Ele veio, mas não ajudou. Não ajudou muito, não, né? Não ajudou nada, mesmo. Nada? Ficou lá dentro, mesmo. Porque já tava terminando, né? E a senhora ficou brava com ele? Não, nem falei nada, porque eu sabia, já conhecia. Ah, já conhecia o tipo, já, né? Eu já conheci há muito tempo, já. Desde que eu casei, eu já conheci o jeito que era. Ô, dona Maria Tereza, mas aqui em Santana, né? Quando vocês mudaram pra roça, do centro pra roça, a senhora lembra a casa que a senhora cresceu quando era criança? A casa? Que jeito que era a casa, é? A casa era um topeirão comprido. Lá a linha tinha essa grossura, assim. O quê? A linha. A linha tinha essa grossura? Tinha essa grossura. Que não era, era pau roliço. Pau roliço. Aquela buta, aquela buta linha grossa, a minha mãe tinha medo de, de laseio, de trevoada, até caía a casa. Sim. De velha. Aí, aí, nem que assim, eu naquela mão ali. Entendi. Aí, quando eu já tava com, quando eu dei um lá, eu tava com seis anos. Aí, eu tava com oito anos já, pra nove. Aí, ele fez a outra casa. Aí, eu ficava na bachadinha, ele fez pra cima um pouquinho. E lá, foi uma navideira. Enfantava, levantava seis, sete arqueios de arroz. Três e meio, em setembro, e três e meio, em outubro, pra... É, algum dava melhor que o outro, né? Não, pra reservar a capina, né? Ah, pra reservar a capina, entendi. Porque só eu, com meu pai, e um casal de irmão. Tá. Que trabalhava. Então, vocês eram três irmãos só? Cinco. Cinco? Cinco, só que o menino, o Derrata, quando eu tava com... Com doze anos que ele nasceu, não, dezessete anos que ele nasceu. Nossa. É, eu sou mais velho que a segunda, três anos, seis anos, a terceira, nove anos. E o Zé, meu irmão, dois anos e meio. Ô, dona Maria Tereza, mas a senhora tem uma pele muito boa pra quem tem 96 anos. O que a senhora faz pra manter essa pele? Ah, eu não faço nada. Não, mas o que a senhora come, por exemplo, hoje? Ah, eu não... Come as coisas assim, verdura. Arroio com feijão? É. Carne de porco? É muito difícil, eu como, mas não sou muito chegado. Mas como. Mas come. Como. Hoje a senhora come mais verdura, então, será? Verdura, couve, repolho, abóbora, mandioca, essas coisas. Tá certo. É. Então, a senhora falou, essa casa que tinha essa linha grossa, né? Que jeito que era a cobertura? Era telha ou era sapé? Era de teia. Era de teia. Era de teia. Só que tinha, era casa muito grande, tinha uns oito quartos. Nossa. Era grande, nem rebocado, não era. Era só barreado. Só barreado. Só barreado. Tinha suai de madeira? Não, chão. Chão batido. Chão batido. Aí, depois, ele fez a outra, aí ele fez de chão também. Aí, essa outra veio a de chão. Dona Maria Tereza, o banheiro era dentro ou fora da casa? Ah, o banheiro era no mato. No mato. Esse tempo não tinha, era no mato. Era no mato. É. Mas era qualquer lugar, a pessoa escolhia qualquer lugar? É, tinha o lugar certo, né? Ah, tinha o lugar certo. Tinha o lugar certo. Tá certo. Escondido, né? Agora, quando a casa tinha, eu casei, que nós fomos pra latinha, era no mato também. Aí, depois que o Zé fez a outra casa, aí, aí fez banheiro. Aí, fez banheiro certinho. É. Mas também ficava por lá de fora, tinha que sair da cozinha. Era, saía da porta da cozinha e atravessava, assim, era o banheiro. Aí, já era o banheiro. É, o banheiro. Tá certo. Aí, lá eu fazia farinha, o Zé engordava porco, as crianças desmoiavam mim, punham de moio. Os seus filhos. É. Mas, Dona Maria, eu quero voltar lá pra quando você era criança, quando a senhora brincava com os seus irmãos. Tinha tempo pra brincar? Não, quando... Tinha tempo que nós não... A moda aí não tinha... Criançada, não tinha serviço. Até meus... Eu comecei a trabalhar na roça, eu tava com 12 anos. Ah, até 12 e você não podia brincar, então? Não, eu fazia serviço, assim, mas... Pouco. Porque eu não parava dentro de casa. Eu... Era muito chapeca, não... Ah, é? Não... Não... Eu capinava, eu... Eu roçava, eu fazia de tudo. Aí, eu fui na escola. Ah... Com 11 anos, eu fui na escola. Aí, quando foi, eu tava... Completei 12 anos, saí da escola. Eu não aprendi nada. Não, mas a senhora sabe ler? Ler, eu sei. Sabe agora, não posso ler por causa da vista. Da vista, né? É. Mas eu lia... Nossa... Eu vi meu pai ler histórias, essas coisas, eu ficava desesperado. De domingo, penso que eu saia de casa, e eu ficava na... Ali na cama, deitado, estudando. Estudando. Porque a senhora queria aprender a ler. Eu queria aprender a ler, e não aprendi a escrever. Ah, tá. O meu nome eu faço. Malemar. Fazer tudo em Malemar. Aí, aprendi a ler, mas aprendi mesmo. Aí, meu pai veio de ler histórias, e chamava eu. E chamava eu. Maria, vem cá, lê aí pra mim. Porque eu pegava, podia pegar o livro, ir lá, pegar um livro que eu nunca tinha visto. Pôr na minha mão. Sala, lia. Nossa. Não tinha. Não tinha o enroço, não tinha nada. Aí, eu gostava muito de história. Aí, uma italiana, daí esse tempo eu tava com 15 anos. Uma italiana deu um livro pra mim de história. Ninguém lê esse livro. Ninguém lê, porque a letra é muito... E eu não sei, eu li o livro inteiro. Eu tenho... É muito velho. Ela já era de idade. E eu tava com 15 anos quando ela deu esse livro pra mim. A traça come, né? Come. É, muitas coisas já acabou. Mas eu tenho a metade dele lido. Ah, só tem a metade do livro aí? Tem. Nossa. Mas é bonita a história. Mas então, a senhora lia essas histórias? Lia. Pra quem? Pro seu pai, pros seus irmãos? Lia. Eu tenho, se eu enxergar, se eu... Aí eu li pra você ver. Uhum. Mas, nossa senhora. Tinha umas 35, 40 folhas. Cada história dessas. Hoje não tem mais essa quantia, porque... A traça comeu, né? Vai tirando. A senhora lembra das histórias do Pedro Malazartes? Alguém contava ou não? Não, mais ou menos. É. Mais ou menos, alguma, alguma gente... A senhora lembra alguma? Tem na cabeça? Tem, alguma tem na cabeça. Ah, quer contar? Mas é, os pedaços. Ah, porque a senhora não lembra inteira? Não, é... Eu vi os outros contar, mas não... Tá. Esse não tinha história mesmo. Eram os episódios, assim, os pedaços, né? É, que eles contavam, né? É. Eles contavam, mas pra Deus, com as pazes... Isso, é. É. Então... Ô dona Maria, e a assombração? A senhora já viu? Ou só ouviu dizer? Eu ouvi falar, mas... Eu ouvi mesmo, nunca vi. Vê, você nunca viu? Não. O que que a senhora ouviu falar? O que que é? Aí eu ouvi que... Eu ouvi... Eu ouvi... Eu ouvi falar, acho que tinha um morro... Tinha um morro. Então vinha... A assombração vinha lá. Tô perdido. Tô perdido. E ia subir num beudo. Ia subir num beudo pro morro acima. Aí o beudo falou assim... Mais perdido tô eu. Mais perdido tô eu. Aí... Aí eu nisso parco. Aí eu ouvi também... Eu tinha um... Vinha vindo uma trevoada. Mas tinha uma trevoada mesmo. Aí tinha uma puta árvore. Mas uma árvore enorme. Meio arcada. Aí vinha com a trevoada. A pessoa pegou e... Escondeu aqui. O negócio tá feio. Escondeu. Aí escondeu. Ficou escondido. Ali daquele tronco ali, né? De que um pouco a assombração. Assim... Até você tem medo. Mas essas coisas... Só isso que eu... Que lembra, né? É. E corpo seco. A turma falava do corpo seco? Né? Corpo seco. O corpo seco. Você só lembra de alguém falar do corpo seco? Corpo seco? É, isso. Ah, via. Falava dessa história. Via. O que que é o corpo seco? Ah, eu não sei. Eu via falar, mas... Isso aí eu não... Eu sei o que falava. Ah. Que é uma pessoa que... Ele é muito maldoso. Ele morreu, mas ele marcou pra pessoa... Que aquele não queria carregar. Aí levou. Aí aquele morreu, levou ele. Aí quando chegou pra lá da água... Andou a distância e jogou o corpo seco lá. E veio correndo. Sartou a água. Sartou a água. Ele não passava mais. Só isso assim que é. E a mãe do ouro? Você lembra? Mãe do ouro. Esse eu cheguei a ver. Ah, então a senhora viu. Esse eu cheguei a ver. A mãe do ouro, eu cheguei a ver. Porque lá na... Tem a pedra do queijo dante. A pedra do queijo dante ficava pra cá. E a pedra vermelha ficava pra lá. Isso. E aí eu vi aquele negócio com a tocha desse tamanho, assim. Aquela coisa mais bonita, clareou tudo. Clareou tudo. Aí ficou em cima de uma pedra. Tinha pedrona grande e no meio tinha uma pedra. Aí ficou em cima daquela pedra ali. Aí eu fiquei no janeiro olhando. Falei o que será aquilo. Aí eu vi olhando. Daqui a um pouquinho foi desmontando por trás da pedra. Foi... sumiu. Aí o outro dia veio o... Tinha o morador pra cima de casa. Então ele chegou em casa quando tava contando pro Zé. A mãe do ouro tinha... Ele tava lá sem poder passar na água lá. Que tinha dado enchente. E aí eles tavam parado lá. A mãe do ouro passou. Aí eu falei... Aí é que eu vi. Aí é que eu vi. E aí descalhou o lugar aqui. Desclalhou tudo. Desclalhou. E essa... Amor, eu vim contar isso. É. Uns pedacinhos. Dona Maria, e lobisomem? Do lobisomem. E essa aí eu... Todas as coisas eu ouvi falar. É. Eu ouvi falar que é um cachorrão. Um cachorrão... Ele é harto pra trás e baixo pra frente. Ele chegava no galinho de galinha. E cuidava nos cachorros. E se desse um... Machucasse ele. Ele marcava a pessoa, né? Se desse um pedrado, qualquer coisa. Ele marcava a pessoa. Eu ouvi contar tudo isso. É o que eu ouvi contar. E o Saci? Saci. O quê? O Saci Pererê. Olha. E esse aí... Eu ouvi falar... Porque eu era criança. Eu tinha uns oito anos. A minha mãe foi na Semana Santa. Que ela foi nasceu em Café Maior. E eu via a turma de mulher. Ia tudo em São Vento. Daqui de Santana. Que celular que tinha. Aí então eu tinha dois rapazes. Uma até é a colega mesmo. Ele foi criado quase junto mesmo. Chamava o Gerardo Verginho. Que ele já tava. Agora o outro... Não sei qual é que é. Aí diz que o... Os velhos. Os velhos. Quando chegou ali na praça. Eu lembro até o lugar. Quando chegou na praça ali em Santana. Eu tenho uma casa assim. E naquela casa. Ia lá no rio. Lá no rio assim. Tinha a ponte. A ponte velha que tá lá. Aí... Diz que eu... Os ex vinha vindo com aquela gassada. Os rapazes. Daqui um pouco um... Molequinho. Só com a perna só. Eles olharam lá. Já por... E dar no lugar. Da pedrada nele. Aí ele ficou de peça. Só com a perninha só. Aí eles já pegaram e correram. Montaram em cima dele. Ele saiu correndo da beira do rio. Aqui ele saltou. Do outro lado. Da beira do rio pra lá. Aí... Nossa. Foi aquela corrida massa. Foi lá pro campo de futebol. Veio. Se correr daí. Eles falaram que era o... O Tardes Sacê. Aí minha mãe contava isso. A mãe contava com você? Ela contava que... Aconteceu isso. Desse jeito que eu tô contando só. Ô dona Maria. Eu vejo que o seu cabelo... A senhora tem muito cabelo. O seu cabelo é bom, né? Seu cabelo. Não é? Ele é bonito, né? O que que a senhora passa no cabelo? O que que eu passava? Não. Hoje. Ah, hoje a gente não passa nada. É? Só shampoo. Shampoo? Shampoo normal. Ah, é. O shampoo é aquele de caspa lá. Qual que é? Anticaspa lá. Ah, shampoo de caspa. É. Mas antigamente, o que será que ela usava? Acho que era azul ano cinza. É, vamos perguntar pra ela, né? Você tá preparando o... A tripa? A tripa? Ah, vamos mostrar, vamos mostrar. Ah, você tá limpando, né? Já lavei, agora vou deixar aqui o dedo de molho. Tem que deixar de molho. Só vou fazer a tarde ou amanhã. Ou amanhã. Mas o sangue aguenta até amanhã, Vera? Eu põe na geladeira. Ah, você põe na geladeira. Mas tem que botar alguma coisa no sangue, não? Nada? Nada. Nem o limãozinho, nem o sal, nada, né? Não, não. Tá certo. Se você for fazer hoje, eu quero filmar. Pelo menos na hora que fica no fogo é bonito, né? É. Se for fazer hoje só. É, porque agora eu tô fazendo agora, porque eu acho que amanhã vai matar outro porco. Amanhã ou depois, aí eu tenho que lidar com a outra tripa, porque eu tenho muita encomenda difícil. Oh, que coisa boa, hein? Quem que compra o seu, Vera? O pessoal lá em Santa Bárbara. Ah, é? É. É os conhecidos, antigos, seus que estão acostumados, né? É, lá em Santa Bárbara. Tem gente até de Campo Verdão que vem aqui comprar. Mas escuta, é os pessoal da roça que compra? É, da roça tem da cidade também. Tem cidade que gosta de chouriço? Gosta. Mas gente que só morou na cidade e gosta? Gosta. É. Mas depende, tem alguns lá que só compra chouriço que eu faço. O seu, né? É, porque lá vai ter lavadinho, limpa. Tem a confiança, né? Tem a confiança. É verdade, isso aí não dá pra comprar de qualquer um, não, né? É, porque lá em Campo Verdão também tem uma mulher que vem comprar meu aqui. E só compra meu. Ela falou que não compra de açougue, nada, em nenhum lugar. Você já ouviu falar do aquele João Gaúcho que tem por aqui? Já. Ele faz chouriço também, não? Não sei. Porque tem muita gente que faz chouriço, mas faz com sangue de vaca. Ah, e é diferente? É diferente. Por isso que o pessoal não compra no açougue. Mas é diferente como é o gosto, né? Não sei. Você nunca experimentou? Não. Então tá bom. Bom, deixa eu perguntar pra mãe do sabão de cinza. O Dona Maria, ela falou que a senhora usa shampoo hoje. Shampoo anti-caspa. Eu uso aquele... Eu esqueço o nome. Ah, mas tá bom, não importa. Eu quero saber... É o Clear. Clear. Ah, Clear. Ela falou Clear. Então, mas eu quero saber, antigamente, o que a senhora usava pra lavar o cabelo? Olha, quando eu era criançada, até quando eu casei mesmo, eu lavava com sabão de cinza. De cinza. Quem que fazia o sabão? É a minha mãe. A mãe que fazia. É, ela que fazia. Então, nós fazíamos porque nós tínhamos muita caspa. Ah, é? E isso diz que a... Isso tira, mata a caspa, né? Então, nós lavávamos a cabeça com esse sabão. E lavava a roupa com sabão de cinza também? Lavava a roupa, é, de lavar a roupa mesmo. É de lavar a roupa. E a louça também? As panelas? As panelas lavavam com sabão de cinza? Deixava a panela. Aí, de lá, a gente lavava a panela, que antigamente, hoje não tá tendo mais. Mas eu mesmo em casa, nós tínhamos panela de ferro. E a minha avó, como ela gostava muito de panela alhada, panela de ferro, então ela pegava e ela ensinou. Daí ela falou assim, oi minha filha, eu sei que você gosta de as cores limpinhas, você vai arrear, eu vou ensinar a você. Aí ela pegou a panela de ferro e pegou a soda, desmanchou a soda na água tente e foi despejando. Foi despejando ali na quente pretidão da panela, aí depois ela pegou, passou o sabão na mão e pôs naquela areia fininha e foi esfregando na panela. Foi esfregando, depois ela enxagou, ficou branquinho. Ah, não, aqui eu já falei, nossa, eu vou fazer. Ah, a panela da minha mãe é toda branquinha. Ô Dona Maria, o senhor tá com o pernilongo aqui, eu vou bater aqui. Pronto, foi embora. Acho que ele tava começando a chupar seu sangue aí. Então, mas a senhora falou que era soda, soda mesmo, não era de coada. Não, tinha de coada, coava também, coava, pegava as tinzas, punhava na lata, desgaiava ali, socava um pouquinho ela, aí punhava fervindo no começo. Aí depois, aí depois que ela coava ali um tanto, aí depois coava frio. Aí depois eu fazia, a minha mãe fazia uns três barrilheiros. Três barrilheiros, né? Essa lata de 18 litros. Mas o que que botava de planta embaixo do barrilheiro? Era mate-mango. Mate-mango. Que mais? Era erva de bicho? Era erva de bicho, a gente aralhava bem, era punha ali. Era o batimango aí, e a minha mãe punha também. Quando tava fervendo, ela mandava lá ir buscar folha de pêssego. Pêssego? É, enchia um bardinho de cinco litros, dez litros de folha, limpava, e despejava lá no meio do sabão ali. Mas depois que já tava fervendo? É, depois que tava fervendo aí, ficava limpar roupa que só vinha. É. Podia ser roupa encardida, se fosse, ficava com uma beleza. A mãe deixava vocês ajudarem a mexer no sabão, ou não? Ela não gostava muito, não. Não, né? Não. Por quê? Diz que eu desmanchava o sabão. Desmanchava, né? É. Pode ir pra lá, que eu sei que não vai mexer aqui, não. Aí, às vezes, eu queria falar, mãe, mãe, eu quero aprender. Daí, ela até não gostava, mas deixava. E contando, quando eu fazia a primeira forna, 25 pedras de sabão. Era mesmo. Eu fiz 25. De sabão de cinza e soda. E soda. Ela levava três dias pra fazer. E eu pus cedo e tirei de tarde. Ah, é? Foi rápido. Nossa. Eu, todas as coisas, né? Meio... Aí eu pus de moio, eu coloquei o barrilheiro, pus no torremo, Ficou uns 20 dias. Diz, mãe, já ficou podre o meu ali, né? Ah, é? Aí eu peguei, o Zé comprou a soda, um quilo de soda. Eu despejei no pus, a lata de, ali, de soda, em cima, ali no forno. E já despejei a água fervendo. É porque faz aquele bafo quente, né? Aí eu... Ficou. Aí eu fui mexendo. Fui mexendo, daqui a pouco começou a ferver. Começou a ferver, eu fui mexendo. Passou a minha hora, já cheirou o sabão. Mas a sua mãe fazia com soda também, não? Fazia. Ela também punha soda. Fazia do mesmo jeito. Aí, só que eu queria fazer, mãe, não. Eu, pra mim, as coisas eram... Erradas. Tinha rápido. Aí eu peguei, taquei fogo. Ah, foi já que ferveu. Já... Aquilo minou. Aquela água, aquela água meia branquecinta, amarelada. Falei, vai ficar o sabão, qual é a beleza. Aí, fiz na canaçoca até, que eu fiz. Disse, olha que estão rindo. Aí, eu fiz 25 peres de sabão. E ficava preto? Mas fica preto? Preto. Ele fica escuro. Fica escuro. Mas o que a gente fazia em casa, ele ficava mais ou menos na cor desse tijolo. Ah, é? Não ficava preto de tudo? Tinha gente que fazia. Ficava preto, preto que só vendo. Eu não sei porquê. Eu acho que quando demora muito tempo, ele vai escurecendo. Mas não é, mas minha mãe ia três dias. E ela fazia o sabão que você precisa de ver. Ficava na corzinha desse sabão. Olha. Que a gente compra, que é o sabão... Sabão em pedra, né? É, sabão em pedra, antes nós comprávamos dele. Mas, dona Maria, a senhora sabe a dona Cida? Dona Cida do trailer, né? Eu vi. Ela viu? Eu vi o vídeo. Ah, você viu? Como que vocês conheciam ela, a dona Cida? Deve ser pelo nome do pai dela, alguma coisa? Não, a gente se conhecia porque os irmãos dela, os menores, estudavam com a gente. Estudavam com você. A mãe deles, a mãe deles, assim. Bem como eu me conheço por gente, a gente já conhecia eles. Então, porque a dona Cida falou que demora um, dois meses com aquele sabão lá. Uma vez ela falou pra você que demorou seis meses. Seis meses, é. Tô encurtando um pouquinho. Mas eu falei, não é possível. Porque, por exemplo, sua mãe falou que fez com ele, no dia pro outro, né? A mãe dela demorava três dias. A dona Cida, eu não sei se ela exagera pra dar valor no produto dela. Não sei. Ou se realmente ela vai largando em cima do fogão. E não bota fogo. É, e de vez em quando mexe, né? Aí demora mesmo, né? É, ela falou, eu vi um vídeo lá que ela falou pra você que ela levava seis meses. Seis meses, é esse mesmo, é. Seis meses pra... Eu tô vendo aqui o pilão, vocês usam de vez em quando, não? Usam. Fazer o que, paçoca? Paçoca de milho, paçoca de carne. De milho? Ah, de amendoim, ah tá. De amendoim, paçoca de carne. E de carne de porco? De carne de porco, de carne de vaca. É. Tanto faz. Ô Vera, chama um dia que você for fazer paçoca aí, que eu acho tão bonito esse processo. E é uma das comidas mais gostosas que eu acho, é paçoca de carne. É só quando o meu irmão vem pra cá. Ele que gosta? Ele que gosta, porque eu tenho problema no braço, então eu não consigo, é um pilão pesado. Ah, então é o braço dele que vai funcionar, isso aí? É, daí ele que faz. Não, porque esse pilão, até a mão dele é pesada, né? Porque ele é grandão, né? É, é pesado. Então que madeira que é essa, sabe isso aí, não? Ah, não sei, foi o... É novo, né, esse pilão, é novo? É novo, foi o Luizinho lá de Santa Bárbara que fez pra mim. Sei. Da Dona Terezinha, né? Aham, ele que fez pra você. Ele que fez. Eu acho que ele fez, né, motosségua e depois deu o acabamento, né? É, parece que ele pegou um pau lá de São José. Sei. Que era uma árvore lá com o irmão dele pra trabalhar na urbã. Ah, é árvore de rua. É, pode ser, pode ser mesmo, então tá bom. Dona Maria, vamos voltar pra senhora, então. A mãe fazia azeite de mamona? Azeite? Eu, ela não fazia, mas tinha uma preta que ela chamava ela pra fazer. Agora eu, como é muito, e ela ficava fechada lá dentro do quarto, do quartinho lá. Não deixava ninguém chegar. Essa preta? É. Olha aí, ó. Ela que fazia. E ela falava, olha como a Bertina, troca essa turma pra lá. Não deixe isso aí, que senão vai perder o meu azeite. Aí ela ficava de minha cara conversando com a minha mãe. Minha mãe na cozinha e ela dispensa lá de minha cara. Eu ia por lá, ficava olhando o sabão, o azeite pulando, pulando. Quando ela, eu saltava. Saltava e sumia. Aí, uma hora ela viu. Uma hora ela viu, ela falou assim. Olha, com a Bertina, essa sem vergonha vem aqui olhar. Vai pimentar, vai pimentar tudo o azeite. Quem perdeu nada? Nada. Aí ela ia cortar o que tem que mexer com o pau de mamona. Ela ia cortar, ia junto. Ela ia mexer aí a punha. Na hora de socar o... É eu que socava, né? Ah, filha, amostra. Peguei, fui lá, olhei bem o jeito que ela fez e tudo. Falei pra minha mãe, mas eu vou torrar, porque quem torra é eu. Na hora de fazer, que eu não posso olhar. A senhora vai fazer. Aí eu peguei três litros de mamona, torrei e ela... Aí ela peguei e fiz o jeito que ela fazia. Porque ele fica cheiroso, mas cheiroso. Dá vontade de pegar, punhar e comer. Dá, vai ser de amendoim, não parece amendoim? Nossa, que velho, aquela pelota. Uma vontade. Um dia eu provei. Ah, você provou? Provei. Eu vou provar pra mim, ele tá muito cheiroso. Aí não é bom, não. Não é gostoso, não. Aí a minha mãe pôs. Pôs na panela, porque ela tinha uma panelona grande, fecha. Pegou, pôs, aliou e foi fervindo. Foi fervindo. E eu fui mexendo. Fui mexendo. Daí ela, eu tinha que fazer outro serviço. Daí ela falou assim, vai lá e eu fico mexendo. Aí ela ficou mexendo. Aí quando eu voltei, tinha enxugado. Eu comecei a minar. Falei, mãe, já tá começando a minar o azeite? Ah, três litros é quanto de uma garrafa. Era quanto de uma garrafa. Foi feita a garrafa de azeite mesmo. Peraí, três litros de mamona dá uma garrafa? Dá uma garrafa de azeite limpinho. Nossa! É, limpinho. Quando ele começa a sortar ali, ele vai sortando, sortando, depois ele parte. Aí a gente vai tirando. Vai tirando. Tira com o que? Com a mão, com a colher? Com a colher. Com a colher. É, vai tirando com a colher. Dá certinho uma garrafa. Uma garrafa. Certinho, três litros é uma garrafa. A senhora falou que essa preta, ela mexia com o gaio, o pau do mamono. É. Eu nunca ouvi falar isso aí. Um pau seco ou verde? Não, eu cortava lá na horta. Era pra mexer? É, pra mexer ali. Ah, olha. Diz que o melhor é mesmo. É bom mexer com o mesmo pau do mamono. Olha que interessante. Aí ela fazia estírio. Ela fazia estírio de tabu. É. Ah, eu ajudava ela. Isso aí não acordava. Eu ajudava ela, aprendi a fazer. Aí o tio, ele comprou a pensão lá na Santana. Até a igreja aqui, a pensão era naquela casa, assim. A igreja aqui, a pensão era uma casuna. Aí eu pervi fazer estírio. Era estírio de sorteio, de casal. Ganhei dinheiro. Ganhou dinheiro. Do apoio. Mas escuta, mas a senhora era criança ainda, esse tempo? Eu tinha uns 3, 14 anos. Então a senhora ganhou dinheiro e ficou pra senhora o dinheiro. Daí eu ficava, porque é tudo a meia, né? É 15 reais um estírio. De sorteio a 10. E de casal era reis. Devia ser reis, é outra moeda naquele tempo, né? Mas o que a senhora fazia com esse dinheiro que a senhora ganhava? Ah, eu comprei a roupa. Ah, é? É, porque a gente, o meu pai, nada dava pro despesas, né? Então a gente comprava roupa. Aonde comprava? De Santana ali. De Santana tinha uma loja lá? Tinha, a loja de Albertina. Quando vai, a igreja lá na frente, de frente que a igreja tem uma lojinha. Tá. De um magrelhão, um homem árduo, um abro. Mas ainda tem essa loja? Não, ele pôs agora. De uns tempos pra cá, foi uns 4 anos, né, velho? É, não, a casa da de Albertina era lá. Era a casa. Tá falando do lugar, né? É, do lugar. Era a loja, era a loja grande da de Albertina. Mas só tinha roupa ou tinha outras coisas também? Não, tinha roupa, tinha as coisas só de... Vestimento? É. Sapato, tinha também? Tudo. É. As coisas de tesoura. Ah, parece que tinha roupa de fazer terno também, né, mãe? Tinha. Tecido, né? Era só de terno. Era só de fazer terno. O pessoal ia casar, então comprava o pano. Que roupa, que tecido que era pra fazer terno? Pra fazer terno, eles falavam brim. Brim? Não era linho? Não. Casimira? Casimira? É, pra fazer terno bom. Era a casimira. Ah. Aí, mas pra fazer as calças, brim. Brim. É. Brim é mais... Tudo quanto é cor. Uhum. Tinha. E a camisa, pano escadinho, jadrezinho. Uhum. Era... E a mãe costurava pra vocês, não? Costurava. No começo ela costurava na mão. Sei. Ela fazia a camisa do meu pai, Feito na mão. Vestido pra não era vazio. Depois meu pai comprou uma máquina. Pequenininha pra ela. Ela fazia. Era aquelas de mexer na mão, assim, não? É. Tocar. Tocar na mão. É. Dona Maria, o azeite de mamona, a senhora lembra pra que que usava? É, pra criação. Ah, pra criação. É. Azeite é uma criação empanturrada, né? Porque esse tempo, hoje eu não vejo falar mais. Não. Mas tinha capim seco, que as comidas, sei lá. Erva. Erva, né? É. A erva matava. Matava. O capim seco. Empancinava. Ele diz, eu nunca vi. Mas diz que ele ia secando, secando, furava o bucho da criação. Tá. E morria. E ficava louco, a criação ficava louca. E morria. Então, esse é o... Quando eu tava começando a... Que chismava que era, dava pra beber. Dá pra beber. Era pra curar o umbigo de criança também. Então, esse também. Você viu fazer isso? Eu vi, meus filhos. Você usou nos seus filhos? Eu fiz ele, meus filhos. É, esse aí eu sabia. Foi o Tony Rock que até que deu. Ah, foi ele que... Ele fez? Ele... Eu não sei se... Eu acho que ele faz. Faz ou fazia azeite. Pode ser mesmo, né? Porque ele gosta de... Ele sempre tinha. Ele sempre tinha lá, né? Você sabe que eu sempre tenho. Quando eu acho, eu compro. Pra ter assim, pra dar pras pessoas que usam, né? É. Eu acho legal isso, porque... O azeite é muito bom pra curar umbigo de criança. Eu acho que quem fazia... Era... Era... Ah... Aquela Bé, a preta... Marisabé? Adão Zabé. Marisabé. Lá em São Francisco? É. São Francisco, é. E na roça... Lá nos Martins parece que tinha gente que fazia, nos Martins lá. É, eu ouvi falar. Lá nos Martins tem uma mulher até que você filmou ela. Não fui eu que filmei. Foi o Quinzinho com o Ronaldo que filmaram. Ah, ela fazendo o azeite. E aí eu botei no meu canal. Mas não fui eu que filmei, não. Ah, tá. Não fui eu, não. Mas o biseu podia dar ele mesmo panturrado. Com a puta barriga. Deu o azeite, passar um pouquinho, já. Já. Mas aí dava curso no biseu. Dava, nossa. É. Aí limpava. Limpava tudo. Aí pronto. Mas então, mas serve pra gente também, pessoa. Já viu? A pessoa dá pra tomar, criança. Não, criança. Quando tá com a barriga travada. Não, isso tinha óleo de ruiz. Mas é a mesma coisa. Então, mas ele falava que era. Só que comprava na farmácia, eu acho, né? Isso. É o mesmo. É o vidrinho comprido, né? É. É o mesmo. Mas a turma disse que era óleo de ruiz. É. Ela é mais chique, acho que deve ser. E os remédios, dona Maria? Professora, lembra os remédios que a mãe fazia de chá? Ah, chá era pra criança nova, era chá de camomilha. Eu até esqueci dos, né? Erva de cidreira. Erva de cidreira, tinha outro remédio. É. Erva de cidreira, erva doce. Picão. Chá de picão. Picão, dava banho na criança. Banho de picão, quando tava com amarelão. É. E folha de coqueiro também, tava com amarelão. Coqueiro? É. Folha de coqueiro. Mas qual? Aqui não tem coqueiro? Aquele coquinho. Ah, aquele coquinho amarelo, pequenininho. Você pega a folha seca e... Ah, folha seca. Folha seca e cozinha. Era meio amarela, né? É. Dá banho na criança. Olha aí, não sabia isso aí não. Dá amarelão também. A criança tá com o branho verde. O branho verde. O branho verde vai lá, pega o punhadinho, cozinha e tira uma quantia ali pra fazer o chazinho pra beber e põe a hora que a água tá no ponto certinho, lava a criança. Três dias a criança tá, não tem mais nada. Mas então, é a folha do coqueiro? A folha do coqueiro. A folha do coqueiro. A folha do coqueiro, que passava no olho e na garganta. Certo. É o saco queijo. Que é a folha... Eu não sei se acha que vendia mesmo, né? Eu não sei. Eu acho que fazia o chazinho. Nunca fizeram pra mim? Eu não sei. E bosta de cachorro branco também. Pois é, vamos falar desse aí, que esse aí é interessante, né? É, quando é a época que os cachorros fazem cocô, faz cocô branco, é a época de sarampo. É a mesma época do sarampo? É, aí tinha pessoas que faziam chá do cocô do cachorro e dava pra criança tomar. Isso, mas diz que não pode mostrar pra pessoa, né? Não, não. É. Não pode. Passarampo também, né? Passarampo. Nunca pode saber. Então, agora eu vou perguntar, a senhora já fez pros seus filhos também, não? Chá de cocô de cachorro branco, não? Eu? É. Ah, não, eu nunca fiz. Só não teve coragem. Ah, não, não teve coragem. Eu falava, eu falava pra eles, mas lá diz, os primeiros, eu falava assim, deu de cor de grandão já, né? É. Eu falava assim, vai procurar, e eu não devo, o outro também, eu não devo. Mas eu não tinha coragem. Não teve coragem, né? Não. Aí eu fazia o sabugueiro. Sabugueiro fazia? Porque a minha mãe fazia o sabugueiro, e ela dava pra ela beber. Mas o sabugueiro é a folha ou é a flor? É a foia. A foia? É. É. Porque a gente não tem flor, né? É, a gente não tem. É. Aí é a foia. E o leite ferrado, Dona Maria, lembra? Leite ferrado, que vermelhava o ferrador, jogava no leite? Pra bicha? Esse aí eu nunca vi. Nunca viu? Não. Mas o que a senhora dava quando seus filhos estavam com verme, com bicha? Isso aí, no começo, meus filhos já estavam os maiores, daí apareceu um remédio muito bom, pra bicha. Qual? Verme Grazi, o nome do remédio. Aí falaram pra mim, eu comprei, dei pras crianças, foi uma beleza. Foi bom. Falavam que tava com dor de barriga, já eu já dava, outro dia criança tinha coroa de bicha. E esse eu sei, é Verme Grazi. Sei. Verme Grazi. Verme Grazi. É, você lembra? Você lembra tomar isso aí? Eu lembro, Verme Grazi e licor de cacau. Ah, e depois dava licor de cacau também. É, licor de cacau. Esse era gostoso, né? É. Não, os dois eram gostosos, não era ruim, não. Ah, o Verme Grazi também era bom? É. Era quase igual os dois. Eu sei que a gente fazia, nossa, a minha mãe fazia. Pra criança nova, agora eu tinha uma... A erva que eu falava, ia dar um pé assim, meio enjoando do que só vindo. Se a pessoa puser essa mão lá, outro dia já tava murcha ruim. Que planta que é essa? Não lembro o nome? É, era... Eu tava com o nome na boca, agora eu esqueci. Se botasse a mão, murcha. Eu plantei lá no meio da couve, tava o pezinho com uma belezinha na latinha. Tava com uma belezinha. Não sei quem que entrou na horta pra apanhar a couve e viu. Nossa, você tá com... Arfazema. Arfazema. É, fazema. É. Aí eu tava com uma beleza, eu escondi lá pra não... Diz que não pode ninguém pôr a mão. Ah, é? Passou uns dias, eu fui lá pra soltar. Mas pra que que serve o arfazema? É, pra criança lá com dor de barriga. Com dor de barriga. Criança novinha. Tá. Ele é meio arginho, que tá dizendo que criança acha ruim. Tá ruim, mas tem que ver disso, né? Tá. E benzimento, a senhora levou os seus filhos em bezedor, a senhora já foi? O quê? Benzimento, as pessoas que fazem oração. Benzedor, benzedeira. Ah, essa é a minha avó, ela. A sua avó, ela. A minha avó, ela. Como que ela fazia, dona Lí? Olha, eu não sei, porque ela não... Aí ela ficava atrás da gente, né? Ah, não. Ela fazia, eu sei que ela pegava um ponto. Era quatro, é quatro dobras. Porque ela dobrava e depois ela tirava uma. Ela tirava uma, ficava sete. Daquela dobra que ela fazia. Aí ela pegava uma garrafa com a rúdula, podia três garrinhas de rúdula e três dentinhos de anho dentro daquela garrafa. E ela ficava atrás da gente, eu via o que ela fazia. O... A alice de Nara Cruz atrás, na cabeça da gente. Esse eu falo a verdade. Ela benzia, olha. Ela estava em casa e deu a dor de dente em mim. Mas deu a dor de dente em Nossa Senhora. Vai morrer. Ela falou, vem cá, vem cá. Benzimento, nunca mais. Caiu os pedaços do dente. Já viu falar isso da pessoa virar a cara do lado? Não. O que que é? Da estopor. Ah. Não, não sei o que que é isso. É estopor. Eu também nunca vi falar. Vi pra lá, mas não sei o que que é. Não sabe o que que é. Se vira a cara. É da estoporada. Ah, vira e aí fica travado. Fica travado. Ah, entendi. Vira a boca, vira a boca. Vira a boca, tá. Ela benziou a mulherzinha, até eu conheci ela. Aham. Ela benziou a mulherzinha, a mulherzinha ensalou. Uhum. Ela benzi a parteira. Ela é parteira também. Ela. Ela, o meu quarto, o primeiro filhinho foi ela que fez. Foi ela que fez? Sim. A sua avó? A minha avó. E quantos filhos a senhora teve, entre homem e mulher? Mulher, só ela. Só a Vera. Só ela. E agora, eu tive dois, o primeiro foi dois. O primeiro que nasceu, escapou. E o outro morreu. E demorou muito também. Foi 36 horas, eu ruim. Não aguentou. O Alberto viu que eu estava quase nas urtes. Ficou mais cinco minutos e ele já não escapava. É. E deu trabalho para voltar. E eu tive oito. Só teve oito. Teve oito coestinho que morreu. Tá. O homem. E era de mulher, só ela. Só velha de mulher? Só ela. A senhora respeitou o resguardo? Fez a dieta? Não. A senhora, a senhora, a senhora, eu ganhei. Ela foi véspera de domingo de ramo. Ela passou lá e falou com a mulher dele. O cara, esse lá veio com a Maria. E a mulher, a partida chegou lá e eu ia descendo. Eu acho que ela estava de neném. Aí eu, outro dia cedinho, o suor, o dia, amanhece, quando o suor está bem, o tempo está bem limpo, o suor é o primeiro que bate. Lá na Péreo Vermelho. Aí eu estava fazendo café, tinha quatro cafés. Já tinha feito a posta de suco e tudo. Daqui a pouco ela, eu ia descansa. Falei, entra. Ela entrou para dentro. Mas que mulher louca. Diz que você está de neném. Falei, não, a mulher esteve aqui. Falei, não, não teve nada não. O Zé Ventilullos fazia desse lado, aquele horto para vir aqui. Aí eu dei café para ela, tudo. Levei ela na sala. Dobrei as roupas que estavam lá. Falei, entra para cá, aqui no quarto. Só mostrei lá na cama. No cantinho da cama. Ela nasceu, o outro tinha um ano e dois meses. Aí estava um de ponta cabeça para lá e o outro para cá. Ela olhou, mas mulher louca. Falei, louca, somos loucas. Você faz mesmo. Falei para ela. Já levei café para os dois lá, que estavam tirando leite lá. No outro dia já estava lá na mangueira, tirando leite. Nossa, mas então o Zé Ventilullos nem fez o resguardo. Fez nada. É, tudo melhor. Aí precisava, né? Por causa de precisar. É. E eu era muito louco para andar. Eu andava, mas nossa senhora. Eu não sabia andar devagar. E hoje eu tenho uma dor de perna. Eu acho que é isso. Nossa senhora, mas eu tenho uma dor de perna. Desde uma idade eu não sabia andar devagar. Sei. E eu era só correndo. Só correndo. Então, foi acumulando agora. Já a manhã da idade chegou. Mas o que é? O reumatismo? Acabou a cartilagem? O que é? Você sabe, ela? Não sei, porque ela foi no médico. Até vou marcar o médico de novo. A gente foi em São Bento e marcou. Especialista para reumatismo mesmo, sabe? Aham. Daí ele pediu tirar o X do joelho dela, tudo. Mas daí entrou a pandemia. Nossa, entrou a pandemia. Entrou a pandemia e pronto. Aí eles não queriam fazer na Santa Casa. Mas agora já dá para fazer. Agora pode fazer. Agora dá para marcar. Para ver o que é. Para ver o que é mais velho é reumatismo. Mas não toma aquelas coisas? Canela de velho? Sabe aquela maçã de elefante? Sabe? Não. Mas isso aí é bom. Eu tenho vídeo que explica como que faz isso aí. Aquele Daniel Forjás também, no canal Autor da Própria Saúde, tem várias plantas que ajudam isso aí. Eu não sei. Se for reumatismo, isso aí funciona. É bom. É, porque eu tinha um problema no joelho, que o meu joelho inchava muito. E tinha um pelotão aqui. Sei. Tem um pouquinho. Ainda tem. Mas era um caroço mesmo. Era um pelota mesmo, sabe? Aí eu fiz aquela luz vermelha. Tem um monte de coisa. Bem de solteira. Ah é? Bem de solteira. Aí eu tinha, passava em médico. Aí depois eu casei. Tinha dia que eu estava tirando leite do Mangueiro. O menino meu, o Flavinho e a Juliana, levavam eu carregado pra dentro. De dor? De dor. Que travava e eu travava. Não conseguia andar. Aí passou. Só nessa perna? Só nessa perna. Aí passou. Aí foi um compadre meu, até que foi o padrinho da Tatiana de casamento. Ele levou eu no médico do São José Futebol Clube. E ele deu o remédio ao raio-x e falou que era reumatismo. Aí ficou, ficou. Casei, passou. Aí quando eu me mando aqui, você foi lá entrevistar o seu Toninho. Sei. Paraíso. Aí eu fui lá. Ah, o Toninho. O Toninho. O Toninho das ervas, né? É isso. Era o nome dele. Daí eu fui lá. Cheguei lá e disse, o senhor não é reumatismo, o senhor é cartilagem. Ele deu uma garrafa de remédio pro mim e saiu. Acabou tudo. Gente. Acabou, secou o osso, secou tudo. Acabou tudo. O seu Toninho deu uma garrafa. Uma garrafa. Mas você foi lá por causa do vídeo que eu fiz, não? Ah, não, não. Já sabia. Ou conhecido ele, né? Já era, muito conhecido. Mas você sabe que ele morreu já, né? Sei. E eu fui lá quando ele estava doente. Eu sempre fico intrigado, né? Quando o vencedor fica doente, eu pergunto pra ele se eles podem vencer. Eu sei que não funciona, né? Eles têm que pedir ajuda de outro, né? Daí até eu fui lá pra pegar outra garrafa por mim, sabe? Outra garrafa de remédio pro mim, mas só que eu cheguei lá, aí o filho dele, ao invés de dar remédio, porque o filho dele dá remédio, ele deu remédio errado pro mim, ao invés dele dar pra cartilagem, ele deu pro diabete. Aí depois que chegou aqui que eu vi. Depois que viu. Daí eu não tenho diabetes. É. Mas o filho continua fazendo os remédios do pai? Continua fazendo remédio. Ah, ele faz ainda? Faz. Ah, olha só. O filho dele continua. Mas daí você voltou lá pra pegar o certo? Não, daí eu não voltei mais pra isso. Por causa da pandemia também, não? Ah, foi, né? Na pandemia. Na pandemia. Ele não recebia gente, né? Então eles davam ele fora, o mesmo remédio. Então eles não estavam recebendo quase ninguém. Tá certo. Então você acredita em remédio? Eu. Então, eu pensei que o da sua mãe, se for cartilagem, tem coisa que ajuda, né? Tem barbatão no tubarão, você pode pegar os pés de galinha e cozinhar e fica comendo aquela gelé. Ela não come. Ah, não gosta de carne, né? Ela quase não gosta de carne, mas pede galinha ainda. Não come. Mas não dá pra dar no meio da comida, assim? Não. Na sopa, na sopa, assim? É, só se cozinhar. E tem a sopa com ela, pede galinha. Porque você tira toda aquela cartilagem e ela vira uma geleia, entendeu? Aí você pode congelar aquilo e vai colocando na comida. Você coloca na comida aquilo. É, mas ela é... Se for isso, né? É enjoadinha. É enjoadinha pra comida. Agora eu também, dela foi... não foi machucado, né? Não. É, agora eu, foi machucadora dos reis. Até ele colou esse homem lá. O Toninho? Não, o Toninho já tinha sarado, né? Eu tinha problema, disse que a... Mas que é? Pedra na vesícula. Pedra na vesícula. Isso. Aí falou que tinha que operar. Aí eu fui no médico, o médico falou que ia operar, ia marcar. Passou, passou. Quando foi um dia, era... Seis horas da tarde. Ligou lá. Fui lá atender. Paciente, Maria Tereza Monteiro, não sei o que. Pra ela vir, pra operar amanhã às oito horas. Nossa, de um dia boa tudo. Falei, eu ir? Vou merda nenhuma. Olha quanto tempo. Fazia uns dois anos. Ah, não vou. Aí fiquei. Fiquei. Você me panturrava. Eu ficava panturrada. Sarava. Aí nós viemos aqui. Aí a velha foi lá. Deu um remédio pra mim. Pronto. Nunca mais? Nunca mais. Mas que remédio é esse, gente? Não sei. É do Toninho, não? Do Toninho? Ah, é do Toninho. Do Toninho. E olha pra você ver. O meu irmão, o Clóvis, ele foi com nós, né? Aí ele chegou lá e ele tava com a dor assim por baixo. Porque ele sempre tinha essa dor por baixo, sabe? Porque ele tava falando que ele não tinha que ir no meio, na barriga. Por baixo. Sei. E ele chegou e ele tava com essa dor. Só que ele não falou. Aí ele fez o besimento, fez pra mim, fez pra ela, ele fez tudo. E na hora dele fazer o besimento. Ele falou. Ele falou pra ele. Ele fala, né? Ele falou assim, ó, você tá com a dor assim, 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 assado. E é tal coisa, assim, assim, assado. Deu remédio pra ele acabou. Nunca mais tem. Olha só. E como é que tá o seu agora? Hã? O seu joelho, ó só. Tem nada. Não tem nada, mas você foi buscar mais pra garantir. Pra garantir. Ah, entendi. Caso fortasse. Caso fortasse. É, entendi. Mas não tem nada. Olha só, que legal que vocês tão falando isso, né? Porque... Ele foi, que eu tinha problema, eu tava com problema no braço. No braço meu que eu tenho é artrite, artrose, não sei, sabe? Que eu ainda tenho. Mas só que eu não fiz direito que ele mandou fazer. Uhum. Porque era pra pegar um limão, cortava ele em quatro, e pegava uma metade, um litro d'água e colocava ele pra ferver. Com limão. O limão cortado em quatro. Com a casca e tudo. Com a casca e tudo. Limão grave, desse limão da roça. Sim. Aí, depois que a água estivesse bem quentinha, você pegava, amarrava um pano, molhava na água, torcia, deixava quentinho, amarrava na junta da mão, outra na junta aqui e outra na junta aqui. Nossa. E tinha que ficar duas horas. É, então é meio complicadinho de fazer, né? Duas horas. Aí você tirava, você fazia de manhã, no meio-dia e à tarde. Três vezes? Três vezes por dia. Então dava seis horas que você tinha que fazer. Seis horas. Então, só que no primeiro dia que eu fiz, mas aquilo aqui em cima, era a mesma coisa, você tá juntando assim, ó, juntando a carne e tudo assim. Parece que eu repuxava tudo, não sei se tava puxando aquele negócio, tudo, sei lá. É, melhorou bem, mas só que eu acabava de fazer, era quente, tudo, eu ia mexer na água fria. Ah, aí você não continuou tentando. Aí eu não continuei fazendo. Que interessante. A gente sozinho da casa, né? Não tinha ninguém pra fazer. É, não tinha ninguém pra ajudar, né? É. E a sua saúde hoje, como que é, dona Maria? Que mais que o senhor tem ali na perna? Olha, eu tenho mais na perna agora, é que dói a perna inteira. É. Agora mesmo eu tô só vendo. Fica quente, é isso? Nossa, queima. Queima. E tá, eu acho, que tá encheado, né? Tá dura a minha perna. Não tá? Não, tá inchado um pouco essa perna, sim. Mas a senhora não tem que ficar com a perna pra cima? O médico não falou? Tem, tem. E por que que a senhora tá sentada, então? A senhora tinha que ficar com a perna pra cima. A minha mãe é a mesma coisa. Então? Então? Tem que providenciar, né? Mas ela é teimosa. A gente fala pra ela, ela teima. Muita coisa que ela precisa fazer, ela não faz. É igual criança, né? Igual criança. Igual criança. Olha a dona risada. Olha a dona Maria, tem que obedecer os filhos agora. Agora os filhos que cuidam da senhora. Mas esse negócio, há muita coisa, eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Ah, eu punho de noite pra dormir, eu punho nos pés da cama. Arrumava, deixar duros, sim. Pra subir o pé, né? É, pra ficar com o pé de noite. Porque de dia eu não tinha tempo. Desde que eu levantava da cama, era correr máscara, não tinha tempo. Então eu fazia isso. Fazia isso conosco. Tinha dia que a gente dormia, caía. O Zé tava pendurado na cama. Eu falei, mulher, tu tá me derrubando eu aqui na cama? Eu sei como que é isso. Aí eu pegava, punho de pé. Eu sentava um dia, você derrubava eu na cama ainda. Ô, dona Maria, o que a senhora faz no seu dia, assim? A senhora assiste televisão, escuta rádio, não? Agora? Agora, é. Ah, tem dia, o dia que eu tô com a ideia boa, eu, primeiro, ligava o dia inteiro. Eu não ligava. Mas agora, tem dia que a gente não tá, agora, de acordo com a cabeça, né? Aí eu não ligo, mas, às vezes, ela vai também deitar lá. Ela fica perturbou na cabeça dela. Não deixa ela descansar. Não, mas só que, é, só que, é, eu gosto, tem hora que eu gosto e não gosto. Do que? Dela. Ah, é? É, por quê? Porque ela vai lá e põe aqueles discos, daquelas músicas antigas, que a gente gosta. Sim. E ela tem um pendrive, que o meu irmão que faleceu, deu pra ela. Sim. Mas só com aquela mania, é, ela põe um disco, quando você se empolga com o disco, ela tira. Sim. E coloca outro. Aí você começa a se empolgar, ela vai lá e tira, tira. Ela fica mudando toda hora. Fica mudando. A mesma coisa, a música, o pendrive. Você, é, cada música bonita que tem lá. Então, é, não é, dá pra pegar e deixar, trocar tudo, não. Ela, escuta um pouquinho, escuta outro pouquinho, escuta e vai escutando um pouquinho. Tá entendido. Aquela que eu gosto, eu não gostei, eu tiro. É isso mesmo que ela tá falando, é? É, porque a gente empolga com a música. Eu gosto muito dessas músicas antigas. Eu não gosto dessas músicas de acorda. É moda sertaneja? Nossa, eu adoro música sertaneja, com as músicas antigas. É, Tunicotinô. E você canta junto com eles? Eu canto. Canta? Meu canhoto Robertinho. Canta um pedacinho pra nós aí. Qual que você gosta de cantar? Você canta no banheiro também? Certei isso. Agora não vem nenhuma na cabeça? Não vem. Mas quando você tá sozinha, você canta também? Canto. A minha neta gosta... Então fecha os olhos e pensa que você tá sozinha aí, faz que não tem ninguém filmando. A minha neta gosta, querendo eu cantar o Fuscão Preto. Fuscão Preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, destruiu o meu coração, pois trocou o meu Fuscão, pelo amor de um motoqueiro. Me disseram que ela foi vista com o outro. No Fuscão Preto, não Fuscão Preto, pela cidade a rodar. Se for verdade, espereça. Agora espereça, por favor. Mas essa não é muito velha, né? Essa já é do nosso tempo. Eu gosto daquela música também do Jacó de Jacózinho, Jacó de Jacózinho, Leocon e outro Robertinho. Então é aquela gaivota. Eu amo aquela música. A gaivota é Mala Amarela. Vera, mas vocês, quando eram crianças, vocês tinham energia elétrica em casa ou não, né? Não, não. Não tinha. Quanto ano você tá? Agora eu tô com 60. 60? É. E você cresceu, foi lá em São Francisco, né? Lá em São Francisco. Lá você cresceu na Pedra Vermelha? Até 10 anos. Até 10 anos, depois mudou pro Bom Jesus? Pro Bom Jesus. Tá. Daí é... Eu fiquei lá até 19 anos. Mas você chegou a pegar energia elétrica lá no Bom Jesus, não? É, eu te peguei. Pegou? Pegou. E quando chegou a energia elétrica, você lembra o que foi, como que foi pra vocês? Porque o papai, a primeira televisãozinha que ele comprou, foi uma televisãozinha corzinha de abóbora, assim, pequenininho. Era, é... Filco, sempre. Ele colocava na bateria da caminhonete. Ah. Então, e na época, passava uma novela, Cavalo Amarelo. É, você não lembra? Cavalo Amarelo? Cavalo Amarelo. É. Nossa, era uma novela, nossa. Da Globo? Da Globo? Não, na TV Tupi, eu acho. Ah, da Tupi, tá. É. Aí era todo mundo se apaixonado pela novela. Cavalo Amarelo. Parava tudo. Parava à noite. Era à noite. Então, o papai era, todo dia, chegava aquela hora e ele corria lá pra pôr a televisãozinha lá, e o negócio da antena lá, virar a antena pra assistir a novela. E o carro ficava ligado pra carregar a bateria ou não? O carro tinha que ficar ligado. Tinha que ficar ligado, né? Tinha que ficar ligado. Tinha o barulho do carro, o motor do carro também. Então... Mas tava muito, aquela senhora de Malta, né? Não, mas tava muito. Depois foi o Rock Santeiro, já tinha energia, já, já tinha casado, já. Sei, por mais tarde. Então, acabou essa novela. Rock Santeiro. Então, dona Maria, quer dizer que a senhora gosta de novela, então? Eu nunca assisti. Mas como que a senhora lembra que tinha essa novela, então? Não, ela gostava muito das novelas do SBT. Ah, é? Esmeralda, Maria do Bairro, Maria Mercedi. Só isso também. Só isso. Terminou essa novela, nem o Zé também não quis mais. Não quis. E ele também adorava a novela, gostava. Mas o que que tinha de diferente nessas novelas que a senhora gostava? Ah, era bonita. Bonita? A menina, a Maria do... Do bairro. Do bairro, a tão sofrida, mas tão sofrida. Ela é Maria Mercedi, depois passou Maria do Bairro. Mas era a mesma. Era personagem, era novela. Então a novela chamava Maria Mercedi, Maria do bairro. É a mesma pessoa. É a mesma personagem. Mas era brasileira que fazia? Não, era mexicana. Ah, era mexicana. Mexicana. Estou entendendo. Então, era a mesma personagem que fazia Maria Mercedi, Maria do bairro. Era uma pobre, uma rica e uma... Não, era todas pobres. Todas eram pobres. Todas eram pobres. Todas eram pobres, sofridas. Aí depois que elas ficavam ricas, ricas e tal. Ah, entendi. Então, acho que é isso que elas gostavam, né? É. Ai, ai, ai. Mas hoje, dona Maria, a senhora não escuta nada na televisão? O que que a senhora faz? Eu, eu, a minha, agora eu outro. Não tem jeito de eu ligar. Eu tenho que toda hora chamar nela. Mas eu não sei, parece que não tem nada que a gente goste. Não? Eu só assisto a missa. Só assiste a missa de manhã? É. E a cara do Tony. Do Tony? O... O... O Cleber. O Cleber, sei, sei. O Tony saiu, não é? Saiu, que ele é deputado agora, né? Agora não sei se ele voltou. Passou a eleição. É, eu acho que pode agora, né? É, pode. Mas, ô Vera, mas por que que você não põe os vídeos de roça do YouTube pra ela assistir? Dá pra ver, não dá? Tem vários canals de roça. Na televisão? É. Eu não sei colocar, não sei mexer. Ninguém sabe? O Flávio não sabe? Tinha. Não. Do Cleber, não tinha. O único que... Do Cleber tinha, né? Tinha. Antigamente, eu lembro, não é, Vera? É, o único que sabia mexer era o Felipe. Ah, é? É, agora tu mora mais aqui, né? Pra colocar os vídeos? Sim, colocar os vídeos. Mas não é muito difícil. Dá pra pôr. É, porque ela colocava, gostava muito do filme do Mazzarotti. Ah, mas tem vários. Eu comprei, eu tenho a coleção do Mazzarotti. Ah, você tem? Tem a coleção, mas só que era, eu comprei faz muito tempo. Era aquele paraguaio lá, como é que tu fala? Ah, entendi. Ele então não tá tão boa a qualidade. Ah, eu acho que não, porque foi há muito tempo que não... É VH, é fita ou é DVD? É DVD. DVD, né? É, e ela tem o DVD. Não, mas precisa arrumar alguma coisa pra ela fazer que ela fique o dia inteiro aí, sentada? É, mas ela gosta, ela gosta de pôr o som dela lá. Ela mandou arrumar o som, porque o som dela não tava bom. Ela mandou arrumar, e eu vou lá e falo pra ela, mãe, pelo amor de Deus, mãe, coloca o som pro senhor. As músicas, a senhora gosta de piada que ela tem, de Barnabé, do Pato Moreira, então ela tem. E tem o pendrive também, que é só música antiga, porque ela gosta. Mas então se eu não estivesse aqui, dona Maria, se eu não estivesse aqui, a senhora tava escutando as músicas? Não, não, agora um dia pra cá ela não quer mais. Não tá querendo? Não, eu não assisto mais nada. Não? Nem a missa mesmo agora, mas já faz tempinho, né? Já. Mas o que a senhora fica fazendo? A senhora fica pensando na vida? Não, eu não sei, não tenho vontade. Vai mesmo pra esquerda. Às vezes eu vou com aquela vontade, chega na hora aí. Não quer mais? Não, não sei se não. Mas, dona Maria, quando a gente fica sem fazer nada, o tempo não demora a passar? Ué, demora, demora. O dia que custa passar, demora tanto o dia pra passar, tem que passar novo. A gente levanta mais tarde, né? Levanta mais tarde pra ficar menos tempo. E agora com a minha meta aqui, eu fui em Santana. Eu falei, mãe, a senhora fica aí, eu vou em Santana e volto já. Aí eu fui lá só comprar um remédio pra ela rapidinho, sabe? Aí ela cismou de querer fazer, fritar a batata. Daí ela foi fritar a batata, a primeira fritada, ela fritou tudo e comeu. Comeu tudo. Aí eu cheguei na segunda, a gente tinha queimado já, teve que jogar fora. Tá. Aí o chão que tuço de sangue. Eu falei, mãe, o que aconteceu? A senhora cortou a mão? Não. Aí ela mandou a minha neta cortar, picar a batata, minha neta cortou o bico. Nossa. É. Então não pode deixar sozinha. Não pode. Não pode deixar. Ah, mas tinha que arrumar alguma coisa pra a senhora fazer. Até a unha, eu não... Não corta mais? Só pra... Não corta mais. Não corta mais. Ela pegou, uma vez eu fui cortar a unha e cortei um pedaço do dedo aqui. Aí passou um tempo, corti um pedaço maior. Ela não deixou mais a tesoura, ela escondeu. Escondeu a tesoura do Senhor. Foi cortar o dedo do pé, canivete. Colocou uma lasca do dedo. Nossa. Mas a senhora alcança o dedo do pé? Ela alcança? Não, mas ela foi cortar assim, ó. Ah, foi cortada... Foi cortar assim, cortou uma lasca do dedo. Cheguei lá, o chão pulou sangue. Tinha que esconder também. Não pode deixar sozinha ela, então. Ô, dona Maria, e a senhora não tem amigo que vem visitar? Amiga? Quem? Vem. Vem, conversar. Sempre, a gorda vem mais pouco, mas primeiro não faltava um dia, não vem. A casa primeiro é cheia de gente. Cheia de gente. É, porque agora as pessoas que vêm visitar ela, já estão assim, é mais de idade, já tá... Jovem não vem conversar com ela. Não. Não? Não. Essas são pretinhas. O pai diz, a preta, a mãe era branca. E quando eu ganhei o segundo filho, o Zé falava, vou trazer quem é negro morar com nós. Eu vou trazer quem é negro morar com nós. Que ele é muito sofrido, o carioca, né? Ele largou do pai dele com 16 anos e foi morar com um homem lá, muito bílido, só vendo que jeito que é, aí ele ficou, aí o Zé falou pra ele, ô Nércio, você não quer morar com nós? Daí ele falou assim, não, deixa a hora que eu vou, Antônio Roque. Ele tinha morrido a mulher dele, a hora que ele casar eu vou. Aí passou um tempo, ele casou. Casou e não é que eu, aí o homem entrou com a mulher pra porta assada e ele saiu, o porta cozinha, foi morar com nós. Olha, o meu filho nasceu, tinha 4 meses quando ele veio morar com nós. Ele fez tudo nossos filhos casar e saiu morto de casa. Olha. Saiu morto. Só vendo. E aí eles ficaram, tudo criançadinho. Os meus, isso tudo, a dela era 4 e o meu era 4 também. Tudo num tamanho só, nunca seria um fazer fusquinha pro outro. Foi, mas precisa de ver que beleza. E até hoje, a Maria, que é a primeira do companheiro, que ele casou com a mulherzinha branca, que é daqui da Ponte Nova, e ela casou, a Maria, o carno meu, nasceu no dia 5 de novembro, e ela nasceu no dia 21 de novembro. Nossa, mas a turma, tudo de, tudo, daí, ele morava com nós e a mulher não queria morar. Não, não quero morar com isso, quero morar com a mulher que criou ela, porque não sei o quê. Daí o Zé, um dia eu tava brigando de morar, o Zé falou pra ele, olha, faça os gostos da sua mulher. Faça os gostos dela, porque ao você ficar nessa brigaiada aí, aí ele foi, aí ele foi morar até pra cima de casa. Ele foi morar, mas não queria de jeito nenhum. Aí ele foi morar, ela enterrou os quatro filhos, os quatro filhos, o menino tinha um ano, tinha um ano, a derradeira que se chamava assim, tinha um ano. Aí, ele era bravo mesmo, farioca, ele era, quando ele dava, um pega nas crianças, os meus tinham medo, ele só vindo. Mas nós não incomodávamos, tinha que ensinar, né? Aí, olha, como eu falo, o menino achou ruim. E tocou ele com quatro filhos na casa. Nossa. Tocou ele. Aí ele era bravo, pegou com uma mudança, saiu. Saiu, pôs debaixo do porão da casa do... Ali em frente do outro campo, aquela tinha a casa pra cima do campo assim, que hoje é do meu filho. E aí, ele pegou e pôs debaixo do porão, né? Saiu. Daí, a falar que... Arrumou a casa, vai. Ele foi morar. Daí, falou, o homem pediu a casa pra ele. Pediu a casa pra fazer o quê? Não tem nada mesmo, tem que... Aí, aquilo guardou. E ele saiu, e eu saí com a criançada pra estrada. Aí, eu encontraram pro Zé. Falou, Zé, o camarada seu, que morava com você, disse que tá jogado na estrada. O Zé falou, o quê? Aquele negro jogado na estrada, né? Tá. Pegou e falou assim, eu vou já atrás dele. Aí, chegou, foi lá. Falou, se você tá jogado na estrada, como é que é? Vamos embora pra casa. Aí, foi lá, já arrumou a mudança dele, já arrumou os carneiros lá, levou. E eu não sei, mas eu falei que era de dois meses. Mas é mais difícil. E ele falou que é. Eu nem sei quanto tempo ele ficou dentro de cá. Nunca ia se brigar. E é tudo a mesma ideia, né, Jair? Nem somos irmãos. É, como irmão. Como não. O Dona Maria, e o tempo da guerra, a senhora lembra? A senhora era pequenininha, né? Quatro anos, cinco anos. O tempo da revolução, da guerra. Eu tinha os três anos, né? Três anos a senhora tinha? É, por causa da guerra. Foi em 31, né? Eu acho que foi em 32. O que eu lembro é em 32. Aí eu via falar, não sei se é. Ela nasceu em 37? Então, ela devia ter três, quatro anos, né? É. Mas a senhora não lembra nada. Não contaram uma história pra senhora? Não. Não? Esse eu nem não. Não falaram? Não. Porque diz que o soldado passava, eles pegavam. Se tinha porco, galinha, eles comiam tudo. A senhora nunca contaram essa história pra senhora? Não. Não sabe disso aí, não, né? Eu vi o Zé contar. Eu não sei se é nessa uma. Que o tio Augusto, que é o tio do Zé, ele sumia pro mato, né? Isso, pra não pegar ele pra elevar, né? Pra não pegar. E ele é meio nerdão, porque eu já tá meio velho. Eu não tava nas costas do outro soldado. E o outro subia pros morros pra esconder ele. Pra esconder, né? Esse que eu ouvi eles falarem. Deve ser essa uma mesmo. Essa revolução aí que teve. É paciência. É. Ô, dona Maria, a senhora acha que antigamente era melhor que hoje? Ou hoje tá melhor que antes? Ah, eu acho que pra, se a gente pudesse trabalhar, se tivesse destreza, e pudesse a menos qualquer coisa, eu achava que tava a mesma coisa. Mesma coisa. É que eu não, eu falo a verdade, eu não gosto de ficar aqui. Eu vejo os outros trabalhando, a gente fala, ah, é chato. Eu nunca fiquei de ficar olhando os outros trabalhando. Então, é onde eu não fico, porque eu mais fico lá. Quando eu tô com vontade de escutar a música, eu escuto, mas eu ficar aqui vendo os outros trabalhando e eu não poder fazer. Ah, a vista já não tá mais boa. Agorde tudo. Então, a gente prefere ficar no cantinho da gente, pronto. Vou picar as coisas, eu corto a mão, relaxa ruim. Quando eu pudi, a mão tava mais ou menos, ah, punha um bastinho de raio aí pra me cascar na hora. Ela arremendava a roupa, pegava a máquina, punha ele fora, ela arremendava as roupas, e ela arremendava tudo pra mim. Peguei um montão de roupa. Ela arremendava tudo. Mas a vista dela não tem jeito de ter uma? Não tem, porque ela operou, foi lente, né? Nas duas vistas. Ah, daí? Daí, como a idade vai chegando, então vai enfraquecendo. O velho, eu tinha pensando, se é que tudo que deu esse negócio teve sequela, você sabe, depois de uns quatro meses pra cá, é dia por dia. A minha mãe falou também isso, ela tava com esse negócio aí de sequela. Da Covid. Da Covid, é. Porque ela teve, a minha mãe teve. E nós pegamos aqui também. Vocês pegaram também. Só que ela deu muito fraquinho. E eu também deu fraquinho, não deu pra perceber. É, mas diz que pode ter sequela mesmo. Ó, porque eu não sinto cheiro mais. Então? Eu não sinto cheiro. Eu tô mais esquecida. Que a minha cabeça, nossa. Minha cabeça, fala a verdade, minha cabeça é horrível. Horrível. Então, dona Maria, mas a senhora nem andar a senhora não consegue? A senhora não tem... Ah, tem a muleta ali, né? Não tem a muleta. Agora eu não sei pra cá. Se eu não pegar a muleta, eu não saio daquilo na porta. Mas a senhora vai sozinha com a muleta, né? Ah, eu não saio. Mas não pode ficar muito tempo de pé, né? Então, agora eu pego a muleta, eu vou. Mas se eu sair daqui, se eu sair daqui sem a muleta, eu vou segurando as coisas. Entendi. Mas se eu não segurar, eu... A cara? Eu o que a metei. Vou sair de casa. Aí eu tô com a muleta, mas segurando o braço dela. Uhum. No lugar que eu estou acostumado. Agora acho que vai ter que arrumar uma cadeira de rodas mesmo, pra poder sair com ela mesmo. Sei. É, na rua é muito perigoso, né? Não, porque ela não vai conseguir andar mais bastante. É. Ô, dona Maria, mas então eu só posso desejar que a senhora arrume um pouquinho de saúde, pra ter um pouquinho de prazer na vida, né? É, mãe. Alguma coisa que a senhora consiga fazer pra passar o tempo. Conversar com os outros, não sei. Não, quando chega a gente aqui, eu saio aqui. A senhora sai? Saio, converso, tudo. Mas não tem ninguém, ela também não tem ninguém pra conversar com ela. É. Tem mais duas vezes tontas. Tem que chamar os amigos, então, pra vir aqui. Quem sabe alguém vai ver esses vídeos e falar, Ai, dona Maria, vou lá conversar com ela, né? Quem sabe. Mas então agradeço a senhora, dona Maria, E espero que a senhora tenha rumo em saúde ainda nesses tempos de vida, porque a senhora aparentemente tá bem, né? Eu vejo a senhora, eu não vejo uma pessoa doente, né? Não. A doença é meio escondida, né? Meio escondida, é. As dores da idade. A dor da idade, é. Você não fala que tá condor, né? Você vive condor. Vive condor. Eu, vive condor. É. Idade do condor, né? É, idade do condor. Dora aqui, dora pro lado, dora pro lado. Ô, Vera, obrigado por você ter convidado. Gostei muito. Eu lembro uma vez que na filma uma farinha lá, eu falei assim, eu preciso entrevistar essas duas na casa delas, né? Acabou dando certo aqui, por acaso, né? Por um acaso. Obrigado, então. E amanhã é... E amanhã vai fazer linguiça. Amanhã fazer linguiça? Será que eu volto aqui, então? Pode voltar? Só que é a noite. Ah, é a noite? Ah, não, a noite eu vou voltar num lugar, já não dá. É. Ah, você só a noite porque é o tempo que vocês têm. É, é o tempo que tem. Daí depois que eu tiro o leite, daí desocupo. Não, não, então vai ter que ser... Não, vai ter que ser outro dia, se for. Uma noite já tô combinado outra coisa. Você não quer ficar do lado da mãe lá? É, vai... A semana que vem, também, eu acho que vai fazer de novo. Tá. Fica do lado da mãe, senta lá, dá um jeito de sentar lá pra fazer uma imagem sua, né? Aí eu tô toda sua de sangue, porque eu tava lejando. Não, mas eu vou tirar só do rosto. Fica só o rosto. Amor, cabeça, amor, graças a Deus eu tô, meu amor. Então, a Vera falou que a sua cabeça era boa. Olha lá. Aí, olha lá. Olha o sorriso, que lindo, é? Isso aqui vai ser a capa do vídeo, já. Já vi tudo, já. Obrigado, gente. Vocês têm sangue de índio? É? Agora que eu vi, vocês têm sangue de índio. Você é uma índia. A avó dela era índia, a outra era italiana. Nossa. Agora que eu vi que você tem cara de índia, fia. Agora. Só meio devagar. Mas a sua cara é muito de índia, né? É. Olha que legal. Tá bom. Você quer falar mais alguma coisa, dona Maria? Acho que é. Eu tenho um avesso, agora tá com 72, porque vai fazer agora, em março, dia 24, agora, vai fazer 72 anos que eu gazei com o Zé. E você senta mais, muito mais, porque ele mandou pra mim, o rapaz, antes de eu namorar bem o Zé ainda, vai 73 pra 74. Ele mandou o Zé pra você? Ele mandou o Zé pra mim, porque eu não queria não mandar com ele. Aí ele mandou o Zé, meu irmão, entregar pra mim. Aí eu não sei como é que eu fui gravar isso na cabeça. Vai recitar pra nós agora? Hã? A senhora vai recitar pra nós o verso? Dá. Por favor. E tem um que o Zé mandou pra mim. Esse foi o Zé mesmo que mandou. Esse é o último que ele é. E eu tenho os dois na cabeça. E eu não sei, reza a mamã do meu pai. O que é bom não aprende, mas o que não presta, aprende. Ah, é? Meu pai falava. Então, vai. Vai lá. Isso você aprende, vai rezar, você não aprende, né? Então, recita o verso, então, mãe. Então, agora eu vou recitar o que o rapaz falou. Mandou. Em gratidão. Ingrata vem me dizer, quero que vós me escarisse. Se você tem outro amor, quero que vós me confesse. Eu acho que não convém tratar de dois interesses. É um conceito que eu te dou, quero que vós não se esqueça. Vivo lutando com a vida com tamanho perfeita. Sempre de boa esperança que um dia a sorte vence. A sorte é só pra quem tem e não é pra quem merece. Sendo que eu não te mereço, vai amar quem te merece. Deito na cama e não durmo, vou comer, não me apetece. Na hora que eu fico triste, lágrima aos olhos desce. Triste vida de quem ama o amor que não obedece. Tadinho de quem é pobre, isso mesmo que acontece. Se eu possuísse a riqueza, eu tinha tudo o que eu quisesse. Agora que o nosso amor com certeza tem a riqueza. Você vai viver contente e nada, nada te aborrece. Coração de aço duro, que com nada te amolece. Será que vós não tem pena de quem te ama e padece? É onde está muito certo, o coração não envelhece. Ingrata. Quando eu morrer, quero que ponha no meu caixão daquelas flores que chama saudade. É que eu levo em meu coração. Adeus, querido, adeus. Esse é o texto que eu não queria. Agora o Zé mandou, ele disse assim. Amor como eu lhe tenho e no mundo é gostoso a ver. O meu coração foi criado para contigo viver. Bate, bate, coração, me arrebenta este peito. Como cabe tantas mágoas num espaço tão estreito. Não lhe doa meu coração porque eu não posso tirar. Eu tirando, eu sei que eu morro e eu morrendo não posso te amar. Naquela tarde saudosa, quando de ti me apertei. Sem passo não tinha dado, quando sem alma fequei. Estância que eu não te vejo, minha vista não arcança. Quero ver-te, mas não posso. Aceite minhas lembranças. Adeus, querido. Esse é o Zé. Esse é o Zé que fez para a senhora. Seu marido, né? Que casou com a senhora, né? Escuta, e esse outro que fez o primeiro que a senhora recitou? Ele mandou para a senhora e a senhora já não gostava dele mesmo? Eu não gostava. Não. Não, é uma que eu nunca fui com a fachada. Nem dele, nem do irmão dele. Entendi. E aí, não sei, a mãe dele, quando foi um dia, o Zé, meu pai era enjoado, ele foi na casa da véia e ela foi falando assim, Quando você anda mais de três, Zé? Aí, eu digo, Dito, aí ela falou assim, ela tá com 20 anos. Ih, moça passou de 20 anos num caso a mais. Ih, mãe, ele ficou com a raiva dela. Daí, passou, passou, eles mudaram perto de casa e eu não ia com a facharia. E aonde eu tava, ele tava enchendo o saco. Aí, eu dava coisa meio bruta, que eu quei, tinha um rapaz que gostava de mim, então eu não conhecia o rapaz. Aí, aquele rapaz lá correu, e eu olhava lá, aí ele foi falando assim, Nossa, que tanto seu ar pra dar. Você é um homem, você não precisa saber. Eu falei, mas você é bruta. Eu falei, o que você tem com a minha vida? Eu não sou a maior que eu quiser. Eu falava, desse jeito. Eles não, eles me incomodavam. Aí, nunca meu pai foi lá proibir. Acabei de tirar o leite, nunca ele foi lá mexer. Aí, chegou lá, ajudou o Paulo Latão no começote. Aí, quando passou no outro Latão, ele foi, falou pra mim assim, Ah lá, é, na Moringa, que é assim, Zé Paula. Falei, pai, o senhor vai vir primeiro, pra depois o senhor falar. Que eu dava a resposta no meu, ó, bárbara. Daí, tá bom. Se eu merecesse, eu ficava quieto. Mas se eu, eu já dava a resposta. Aí, pronto. Nunca mais ele falou. Aí, eu já não gostava mesmo dele. Ah, aí comecei a namorar com o Zé. Eu nem conheci o Zé. O Zé, pra mim, porque era três anos e meio, quase três anos e meio, mais novo que eu. Mas, ô, dona Maria, o que que a senhora interessou no seu Zé? O que que a senhora gostou nele? Ah, eu não tinha amor por ninguém, eu não tinha vontade de casar. A senhora não queria ter casado? Não. Aí, eu, aqui é rapaz. Novinho, parecia um molecão. Aí, eu, lá no jardim, é diferente aqui agora, é diferente do senhor. E lá, e eu na porra da louça, tinha uma colega minha, que ela queria muito que eu namorasse com o irmão dela. Até chamava o João Paiva. Aí, ela pegou o Marinho. Ela não acreditava. Ela falou assim, mas será que ele gosta de você mesmo? Eu, por saber, eu a primeira vez, quase que eu tô ouvindo ele, nem conheço. Ela falou assim, eu vou pôr uma música. Eu falei, não vai. Você não vai pôr. Porque vai dizer que eu tô, eu tô, após... Não. Daí, ela sumiu daqui um pouco. Tocando a música lá. Ah, toca a música no alto-falante, é isso? Ah, falando que foi a senhora que mandou pra ele. Daí, eu, falo o nome dele, falou. Maria Teresa, manda, esse verso pra José Maria. Nossa. Daí, daí, ele tava lerdo. Aí, o colega, falou, Alá, José, você era uma música, você. Aí, ele escutou. Daqui um pouquinho, ele saiu. Ele saiu, e ela tá junto comigo, né? Ele pôs uma, o mais bonito que a minha ainda, um verso, eu não sei o que lá, entre os braços, não sei o que. Não, é a Beijinho Doce. É? Beijinho Doce. Beijinho Doce. Beijinho Doce, foi eu que pôs. Ela pôs, eu que mandei. Ah, tá. Aí, ele foi lá e pôs, sei lá, eu nos seus braços, não sei o que. Aí, ai, que caramãe, que negocinha dela. Aí, daquele dia em diante, isso é de longe. Eu não conhecia ele, nada. Aí, passou o colega dele, tá junto com ele, já estava, que não ia me prestar atenção. Aí, passou o pé, ele falou, o senhor Marinho, o Zé quer falar com você. Eu falei, tá bom. Aí, a Helena, minha irmã, e eu não tinha visto ela, ela estava atrás de mim. Aí, ela falou assim, qual é? Ela, isso que ligou o casal, que não tinha jeito, porque ela estava trabalhando na roça, né? Eles não gostavam. Aí, daí, o rapaz falou, Zé Mariano. Aí, que eu fiquei sabendo que era Zé Mariano. Zé Mariano, ele nem sabia. E não é que, passou um ano, nós daquele jeito, Eu não conversava com ele, nada. Aí, quando foi, passou a Semana Santa, quando foi no dia, no dia 29 de, de junho, o Danado foi em casa. Ele foi em casa. E eu, com aquele medo, meu velho achar ruim. Nossa senhora, ele foi em casa. Aí, quando foi, mês de outubro, ele foi de novo. Daí, ele foi de novo. E eu, ficava, daí, a minha mãe, ele falou pra minha mãe, meu pai, e, fica ela iludida, com esse rapazinho aí. Ele vai casar mesmo com ela, rapaz novinho, de tudo, vai casar com ela mesmo. Daí, minha mãe, eu não sei, o problema é Deus, eu não sei lá. E daí, quando o Zé mandou pedir o casamento, ele queria pedir em outubro. Falei, não, quando você vai querer? Daí, a enenda, se fosse eu mandar pedir hoje já. Eu tinha uma raiva disso só mesmo. Aí, falei, não vai pedir não. Aí, ele contou que é meio de março, daí eu mandei assim, ele falou que três meses pra frente, nada. De meio de março, tá bom. quando foi dia de ano, eu fiquei noivo. Ele levou a lenço pra mim. Aí, eu não, eles sempre levavam lá, entregavam, né? Mas, D. Maria, peraí, nesse tempo todo, vocês conversavam, a senhora com você? Muito pouco. Muito pouco. Muito, uns 10 minutos, 5 minutos, e pronto. Daí, a minha avó tava na janela lá, e eu não vi ela, porque eu tava de posta. Daí, ela pegou, viu a hora que entregou a lenço pra mim. e a Maria ficou contente. mais lavoura. Ah, é? Ele plantava, sente alquerda, o que eu falei pra você, né? A senhora falou, É, vendia o, o Jair Bertino, ficava o dia inteirinho, desde as 7 horas da manhã, até o escurecer, medindo arroz, e o outro, o homem puxando na carroça, porque lá não tinha jeito disso, ficava, e ia puxando na carroça. o dia inteirinho. E quando a senhora casou, teve festa? Nada. Mas nenhuma janta, nada? Nada, nada. Não teve nada. O frango com macarrão, guarda, né? Coitado. Tava o frango suerto com macarrão. Aí, o que, só que eu falo assim, não vou dar nada. Você tem 3 vacas, você vai levar as 3 vacas. 3 vacas, com 3 bezerrinhos, e 3 bezerro deslamados. E também, você vai, vai levar as 3 vacas, e o arroz que você colheu também, se você quiser vender, você vende, se não quiser, você pode levar. É o que eu vou dar pra você, é isso. Pra eu não ligar por nada, pra eu pra mim, então não faz. aí casei. E eu que levei, levei mesmo. E eu levei as 3 vacas, o bezerro, e o cuidado do zé. Não levou um tostão a mais, um cavalo suarreado. E as roupas do corpo? E a roupa do corpo. Saiu sem nada, nada. Então ele falava, a sogra falava pra mim, e eu, irmão Maria, você, você não vai expor ele mais pra frente, você não vai falar. Eu levei, e o senhor não levou, eu falei, não, não pra mim tanto faz. Eu nunca falei mesmo. Só que nós não tinha, ele não tinha um real pra comprar uma peneirinha de coapó. E eu ficava bravo. Zé, eu saio daqui pra emprestar peneira, Zé, compra, mulher, você sabe que eu não compro as coisas, piado. Se eu tiver, o dinheiro eu compro, se eu não tiver, eu não compro. daí eu ficava bravo só pra ele compro, mas eu não, a mãe eu ia lá e prestava, e voltava com a peneira lá, né, aí, ele foi, pois é, você vê, mulher, nós temos que dar um jeito na vida, porque, olha, não é fácil, não. Quero, quero, se Deus quiser, eu quero trabalhar, nós vamos trabalhar nós dois, e o dia que nós tiver, ou que nós tiver fio, eu não quero ver meu fio passar, o que nós estamos passando. Não quero ver. E graças a Deus, nunca um fio passou o que nós passamos. Casava, ele dava de tudo. Um ano ele dava a compra. Por um ano ele dava a compra? Um ano ele dava o que comer. Olha, que legal. Só não deu pra dois, que foi o do Pérsio, e o Crancielio, que morava em São José, e casava em São José. Daí ele não deu. Porque eles tinham trabalho melhor, né? Trabalho melhor. Então eles trabalhavam em São José, não tinha como, né? Tá. Mas os que trabalhavam na roça todos, ele deu. Entendi. E depois, quando, daí, quando Luiz Carlos Rôme, já, que tava tudo já, aí ele foi fomentando, fomentando, ele comprou, ele comprou duas escrituras, um homem daquele paraíso. Daquele paraíso. Onde é o seu, era o seu, e do perto, aqueles dois terrenos. Aí ele comprou a escritura, que era comprar a escritura, que nem o dono sabia onde é que era. Pela escritura eu sabia. Aí ele comprou, e dali foi fomentando, fomentando, foi derrubando um ato, que eles sempre podiam derrubar, né? Daí, e assim foi. Aí quando o Roberto casou, já, o matão, aquele matão já tava formado já. O matão que é, tinha bugo, só vendo que o surro, né? Já tava formado, eu não sei. Aí ele foi falando, um dia pra mim, mulher, eu te penso numa coisa, eu não vou dar conta mais das coisas não. Você vê, eu vou, daí o Alberto casou, o Claudio casou, o Claudio casou, aí você que, quer saber, nós estamos meio sozinhos agora, eu vou dar, eu vou repartir o terreno, e vou dar pros filhos. Aí eu falei, isso aí você faz de, se não vira mato de novo. Ele falou. Pegou, deu, já começou, desde o Alberto, deu o terreno, né? Morava, a casa que é embora, foi o Zeque Delfrini, pra cima o Claudio, do outro lado o Carlos, do outro lado o Crélio, do outro lado dela, o Perche, e o, e o Carlos, eu falei, né? Já, e depois o, o derradeiro, lá em cima, ele repartiu tudo certinho, tudo certinho. Aí ele falou assim, agora sim, agora cada um, só quem usa de fruto. O dia que eu morrer, é que, aí foi indo, foi indo, aí quando, ele já tinha dado pra, todo mundo tinha casado, aí ele pegou e deu. aí o Perche pegou, foi pra cidade, aí ficou usando o pasto dele lá, aí ele ficava usando, mas uso de fruto, né? Aí o Cris também, foi, tava na cidade, pegou e ficou com o terreno lá, arregando pros outros, e os que tinha, foi, a moda, tava quando que estreou, e assim foi, mas graças a Deus, teve algum que passou me apurado, mas isso já passa mesmo, né? porque o Cris morou no tapete, a velha mesmo, a casinha, casinha velha, casinha, eu não sei. Mas, dona Maria, quando a senhora casou com o seu Zé, onde vocês foram morar, em que lugar? Ali, nós moramos oito, oito dias, junto com o sogro, aí nós fomos, ele trabalhou o dia inteiro, e nós fundemos no mar, tirar madeira, pra, arrumar os caipos da casa, que, aí ele subiu lá em cima, nós tínhamos, ele subiu lá em cima, plecando na moda dele, tiraram as telhas, então, ele afastava até, aquele lugar tava puro, na época não era destapé? Hã? Não era destapé? Não, aditei, e aí, se for ou não, for ou não, era tudo isso aqui. Ah, é? Alto? Era alto, aí, ele, arrumamos lá, e a água pra mim buscar. Tá quando aquilo lá no rio, tá mais longe. Daqui a uns 100 metros pra mais. Nossa senhora. Não tinha cano naquele tempo, né? Não tinha cano. Não. Canamento. É, roça, né? Aí, eu ia lavar roupa lá, não tinha onde estender, no meio do pasto, o gado, máscara, roupa, e mais que eu passei por lá. Aí, há quatro meses, nós fomos pra lá. Daí, nós fomos pra lá. E aí, se eu levasse eu pra lá, pra mim, de um lugar, fala a verdade, eu não ia morar, não. Não, né? Eu ia rebocar uma casinha, tinha pra lá de casa, na casa do meu pai, eu ia rebocar, e ia deixar ela com uma belezinha, e pra nós irmos morar, e eu garanto que dá. O meu pai que ajudou o Zé, Nossa Senhora, para a verdade, meu pai, não tinha nada, mas o que ele tinha, ele ajudou os outros. É um pouquinho que ele tinha, ele ajudou. E, agora, o sogro, eu xingava ele. Quando chegava lá, e eu era ruim mesmo, toda a vida eu fui. Ah, falava, se falasse qualquer coisa, mas só que eu falava aquele que aconteceu, não que não aconteceu, né? Então, ele chegava no caso, o Zé arrumou, cada cerca, que é lugar. Eu falei, não, não arrumou, não. Fala pra ele arrumar, cada cerca lá. Daí eu falava, Zé, se eu parar, se você não arrumar, ele vai, vai tirar o bar, o Zé que tinha lá, né? Aí ele falou assim, ah, não vou arrumar merda nenhuma, eu arrumo e não pago. aí o soco chegou outro dia, ele foi arrumar cerca, eu falei, não foi, não foi porque ele falou que o senhor, que o senhor não, ele ia trabalhar lá, o senhor não pagava, e nós estamos precisando, ele precisava de ganhar. Aí eu dei uma risadinha ainda. Aí ele pôs camarada para o Márcio, eu falava mesmo, o que é, não inventar, mas o que é que aconteceu, é bobagem, eu falava mesmo. Daí o senhor falou para ele, falei, falei, e o que ele disse? Ele deu uma risadinha só. Dona Maria, posso dar um abraço na senhora? Pode. Mas filma então para nós, filma para nós. Não, a senhora pode ficar sentada, pode ficar, é, obrigado viu Dona Maria pela entrevista. Obrigado a você. Eu desejo muita saúde para a senhora, que Deus abençoe a senhora com a saúde, que a senhora vá no médico e descubra o que a senhora tem, tá bom? Se Deus quiser. Obrigado pela entrevista. De nada. Descubra. Não, tem nada de desculpar, eu agradeço a senhora. Obrigado Vera. E a gente ficou obrigado, eu sei que eu saio vim fazer. Ah não, mas é um privilégio, não é? É todo dia que a gente encontra uma pessoa com a sua idade, né? 95 anos? É. 95 vai fazer agora em marcha, 95 anos e meio. 95 anos e meio, a senhora fica contando os meios, né? É. tá bom. Peraí, nós acabamos o vídeo aí, tinha uma surpresa depois do vídeo, né? Bolo de fubá com queijo e bolo de mandioca. Nossa senhora, como que você sabia que eu gostava desse bolo de mandioca, fia? E esse aqui tá com cara de ser aqueles bem molhadinho, né? É, mas só que não é, é um bolo de mandioca caipira. Não, mas esse também tá com cara de ser molhadinho. É, é o bolo que a gente não sabe fazer assim, com um monte de porcariado, a gente faz. Porcariado, é porco aqui só no chiqueiro, né? É, é o bolo caipira mesmo. Não, maravilhoso esse bolo. Esses aqui que são bons. Eu já vi a cara deles, eu já sei que tá bom. Esse aí, tem vergonha de sair no chique da prática. Quem? O bolo? Tem vergonha de chegar lá. Não, mas não precisa, fica por aqui mesmo, já vai pra barriga mesmo. Aqui ó, esse aqui é café doce, e esse aqui é café amargo. Opa, vocês tomam amargo também? Eu tomo amargo. Parabéns. Eu não tomo café com açúcar. Mas por quê? Porque você viu que... porque, faz uns 30 anos já. Ah é? É gosto seu então? Porque o médico falou que eu tinha problema de nervo. Ah. Veio falando assim, quero pra eu parar de tomar café. Mas onde foi isso? Lá em São Francisco? Lá em São Francisco. Mesmo, né? O Felipe nem tinha nascido. O Felipe tem 28 anos. Que médico que foi esse? Você não lembra não? Ai, não lembro. É, porque lá tinha a doutora Sônia, né? Que era a mais naturalista. Antes da doutora Sônia. Antes da doutora Sônia? Ah. Daí ele falou que era pra mim tomar café, e não era pra mim tomar café. Se eu tomasse café, na época, era pra tomar com adoçante, tirar o açúcar. Ah é? É. Interessante. Na época. Daí eu comecei a tomar café marco. E acostumou? E acostumei hoje, e é uma gotinha, duas só. Ah, você usa adoçante ainda? Usa adoçante, mas só que tem uma coisa. Eu não sou de tomar refrigerante, não sou de tomar açúcar. Você não tem gosto por açúcar? Não. Olha, a sua saúde agradece, viu? Eu não tenho diabetes, não tenho colesterol. Ó, eu fumo, não tenho pau de ar. Você fuma? Eu fumo. Ah, mas tava bom, até agora você tava falando mal do açúcar. Você fuma paeiro ou não? Não. Paeiro. Não, mas até agora você não fumou nada, eu não vi você fumando. Não, eu fumo um pouco, eu não sou de tomar. Muito pouquinho. Mas dá um jeito de ir parando isso aí, é bom também. Mas é, fala a verdade de si, é o estresse, é a única coisa. Mas então, arruma alguma coisa pra fazer no lugar do cigarro, né? Na hora que for pro cigarro, você fala, não, vou fazer um crochê, vou fazer uma oração, vou conversar com a mãe, né? Porque a mãe precisa de uma conversa, né? Então, mas é, então eu não sou assim, não é de açúcar. E não gosto das coisas doces, eu faço assim, eu como um pedacinho, não vou falar pra você que eu não como. Mas você vai com menos açúcar também, não? O bolo? Faço, com menos açúcar. Bem menos, né? é contanto que eu gosto muito de coisa salgada. Sim. Eu vou fazer uma pra mãe, eu faço com sal pra mim, porque eu gosto de sal, tudo pra mim é salgado. Legal, é, eu acho que isso aí é bom pra sua saúde. Não tenho, não tenho nada, na verdade, eu fiz exame, tudo. Tá tudo... Graças seja Deus, não tenho nada. Tomara que continue assim, vamos experimentar seu bolo, então. Vamos comer ele. de mandioca ou de fubá? Ela é de mandioca. Então, sirva, sirva a mãe. Ela gosta muito de doce. Ela gosta, né? Ela gosta. Então, isso não é bom pra ela também, né? É. vamos filmar com o bolinho. Ela prefere fubá ou mandioca? É? Prefere fubá? ela gosta do doce pra ela. Correna, qualquer coisa. Eu nunca fiquei sem leite, nunca fiquei sem leite de vaca, senhora. Eu gostei de ela comprar. É. E hoje eu tomo desse leite, ele não cai mais. É tudo na forma. Eu não gosto, não. Na forma, não. É um picadinho, só. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês como que o pessoal da Roça costuma tomar café. Eles botam café, leite de verdade, ó. Porque esse aqui, ó, esse leite aqui, olha a nata que tem aqui em cima dele, gente. Isso aqui é um leite. É o leite da vaca dos seis, né? É. Então, eu vou botar até um pouquinho de leite, pra mostrar que jeito que faz. O pessoal da Roça tomava um monte de açúcar, mãe. Nós não tomamos com açúcar, né? É. E aqui, o toque de classe aqui, pra fechar, farinha. Isso aqui, após vocês tomarem café da manhã, isso aqui? Farinha de milho. Farinha de milho. E até agora. E bolo também? Vocês tinham sempre bolo? Não. Quando você era criança? Não, não era café com farinha. Café com farinha, mas não tinha mais nada? Não tinha mais medo? Não, muito difícil. Então, a farinha que era a sustância da criança. É, a farinha. Então, eu já peguei um pedaço desse bolo de mandioca que tá uma delícia. Parece um pudim com pouco açúcar. ó, isso aqui é o tipo de coisa que eu gosto de comer. Doce, né? Porque tem pouco doce e ele é uma coisa rústica. Né? Aquele que você sente o gosto da coisa mesmo, da mandioca. Sem as porcaria, igual você falou. É, sem as porcaria. Porque tem gente que vai fazer, coloca leite condensado e coloca isso, coloca aquilo. Não. Vera, parabéns, tá tudo gostoso. Eu vou falar pra você, é muito difícil eu tomar leite, farinha, mas eu vi esse jeito aqui, eu falei assim, não, esse aqui parece das coisas puras, que nem antigamente. E aí mesmo, né? Tem. Farinha de milho, que era feita ou na casa na vizinhança. Isso. Leite de verdade, o café e esse bolo de mandioca assim, é com mandioca raspada? Você faz? Ralada? Não, bato no liquidificador. Mas antigamente acho que era ralada, né? Eu não sei, porque a mãe dela, minha avó, fazia um bolo de mandioca que era uma delícia. Sempre a gente chegava lá tinha forminha de bolo na mesa. Mas é liquidificador, né? É, então eu não sei como que ela fazia. Vera, obrigado. Você me deu vários presentes hoje. O porco lá, você limpando, a sua mãe, e esse café com bolo de mandioca. Obrigado. Se vocês nunca comeram isso aqui na vida, vocês precisam experimentar, viu, gente? Pelo menos uma vez, pra saber que gosto que tem. Comida de verdade. É. Valeu, Vera. Obrigado. Obrigado. o Brasil. Pelo menos uma vez. Música Música